No garoto Tá, tá no ar Tu já botou no ar, tu nem me organizou Ah, ô, gurizada Tamo no ar, só pra avisar Pessoal Estamos online Tem gente no caminho aí Vamos esperar o pessoal chegar Acho que a gente podia, cada um, dar oi E dizer quem é cada um, só pra não ficar perdido Pode ser? Pode Tava lá Fabrício, a gente apresenta aí É, meu nome é Fabrício Eu moro no Rio Grande do Sul Atualmente na fronteira com o Uruguai Bagé, minha cidade natal E trabalho com Postgres Desde 1999, 2000 Sei lá, desde as versões 6, 7 e tal E atualmente Tem uma empresa de consultoria onde a gente presta Serviços profissionais Em Postgres Kelly Em território nacional E em alguns projetos internacionais também Próximo Bom, eu sou o Sebastian Eu sou parceiro da Team Vira E eu também faço parte da comunidade Postgres E vim aqui falar do Uber Cala aí, cara, quem vai falar agora? Vai lá Guedes, vai lá Não, o negócio é ficar mandando na galera Não tem jeito Eu sou... Tem uma ordem É, tem uma ordem Eu tô também bem unido a essa ordem Mas já pediu, né? Então, eu sou Dixon Guedes Trabalhei com Postgres aí Eu acho que desde quando eu tinha cabelo E estamos aí nessa liga aí Pra ver, falar um pouco aí Sobre esse caso aí Entre o Uber e as questões relacionadas Ao migração do mesmo pra mais Kelly Vamos ver aí então como é que vai ser esse hangout Pessoal Vai lá, Fait, por favor Fernando Henrique Atualmente sou o software engineer De uma empresa de CDN chamada Highwinds E... Toma o pó Bora lá Marconi, por favor Fala galera, eu sou o Marconi Eu trabalho com Postgres aí Acho que 2004, 2005, mais ou menos Fizia trabalhar entre as versões 7 e 8 Por ali E aí Com essa história do Uber aí Andei um tempo meio afastado da comunidade Mas agora com essa história do Uber Foi um motivador a mais pra gente voltar E trocar uma ideia sobre esse assunto aí Show de bola Matheus E aí galera, beleza? Meu nome é Matheus Sou DBA Postgres DBA Oracle Faço café Sirvo a galerinha Faço tudo Trabalho na iFold hoje Que é uma Modelo Startup aí Então Eu entendo bem Os problemas que o Uber Passou em alguns pontos Então Estou aí pra tentar adicionar alguma coisa Nesse Hangout Beleza? Beleza Pessoal O pessoal que vai chegar Vai me pingando aqui A gente vai adicionando no grupo Acho que a gente pode começar Alguém se escala Pra começar nossa pauta A gente tem uma pauta meio randômica Então Conforme a galera vai gritando A gente vai lembrando das coisas Eu já comentei pra galera Que tá falando comigo aqui Eu criei Um resumo dos fatos Eu vou colocar como material Pra quem estiver assistindo pelo YouTube E eu coloquei aqui na vitrine Um linkzinho Que é um resumo dos fatos Que basicamente pegou todas as notícias da comunidade Coisa que... Resposta e tudo mais Do que deu o bafafá do Uber Respostas positivas e negativas Se alguém tiver mais um link Que eu coloque aí Só colocar aqui na vitrine Que todo mundo vai estar vendo Começamos por onde? Discutindo algum item específico Mostrando o que o pessoal fez Não? Eu acredito que seria interessante Aqueles cinco tópicos Que eles postaram lá Sobre as limitações do Postgres Que é a arquitetura de escrita ineficiente A replicação de dados ineficiente Problemas de corrupção de tabelas O suporte MVCC pobre E a dificuldade de upgrade De novas releases Eu acho que esses cinco tópicos A gente falando um pouco De prós e contras Do que a gente conhece do Postgres Eu acho que seria um bom começo Não sei o que vocês acham Eu acho uma baita Eu concordo Só queria deixar aqui um apontamento Com a questão relacionada Como a gente não sabe A fundo exatamente O cenário que eles estavam Eu acho que a gente tem Até a gente teria um companheiro Mais que ele Ele não pôde comparecer Eu acho que o Sebastião Mas acho que a gente só tem que Tentar ver o lado É Porque seria bom A gente ter esse outro lado também Para a gente discutir Então a gente vai A gente vai comentar Em cima daquilo que a gente leu E assistiu também Nas apresentações E baseado nos fatos Que estão expostos Se tivesse informações expostas A gente poderia talvez Contribuir mais Mas acho que a ideia aqui é Tentar contribuir realmente Porque a discussão Não está só aqui Também está na comunidade Está nas listas de discussões Então acho que é nesse viés Aqui a gente Sai descendo o sarrafo Mas ao mesmo tempo Também pelo que está escrito Pelo que está escrito A gente vai concluir Baseado no que está escrito Se fosse Se tivesse mais informações A gente poderia talvez Concluir Um outro viés Mas acho que só queria Deixar esse adendo aqui Minha 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 1% Eu queria deixar uma observação Relacionada Quando eu propus isso No grupo lá no Telegram Eu tinha pensado especificamente Sobre o caso da migração Postgres mais QL Mas é Tem um fato ali Que é Mais QL Vira postgres Depois volta mais QL Se a gente for ver Várias histórias A gente vai ver que um X Tem uma função bacana Aí o cara Ah, mas Aquele outro produto Banco de dados Tal Tem a funcionalidade Z Aquela é melhor de todas Vou usar agora Vou migrar tudo Do esforço gigantesco E depois Vai bem assim Acho que O foco É importante Escutir em cima do postgres Mas a gente podia também Dar uma Abrir Para a questão cultural Porque Como o Guedes falou A gente não tem A gente não está lá A gente não viveu lá A gente não sabe o que aconteceu Uma parte do que a gente vai dizer É uma suposição É, exatamente tanto que Se tu for pensar Em questão cultural Que eles esboçaram ali O Uber nasceu Com uma cultura mais QL E aí por conta Lá do postgres Eles migraram para o postgres Né E aí agora Migraram de novo Para o MySQL Então Se for pensar assim De galera mais antiga De galera mais antiga Provavelmente o time Mais antigo Se é que as pessoas Ainda Isso é tudo Suposição que eu estou falando Se mantém A empresa já tinha Uma cultura MySQL De longa data Ou seja Ela nasceu No MySQL Né E aí ocorreram Vários eventos Que foram colocados No post lá Com problemas Que eles detectaram E tal Tem vários problemas Que eles falaram ali Que realmente existem Né Eu tive uma oportunidade Um tempo atrás Eu tive uma oportunidade De trabalhar Um tempo atrás Com replicação No MySQL E eu até tinha Desconfiança Da replicação deles Porque a replicação deles É baseada Naquele bin log Que é o log De transação Wall Só que ele faz Uma replicação lógica Porque ele extrai O statement E aplica lá do lado Eu me surpreendi Porque ele é muito rápido E bem consistente Muito rápido mesmo Extremamente rápido Eu fiquei bem surpreso Porque aí Lá na replica Eu conseguia Criar a tabela temporária E fazer um monte de coisas E não atrasar a replicação Como acontece com o Postgres hoje Hoje vai rodar uma query Demorada No stand-by Habilitando feedback Ou então Deixando lá O time-out Da aplicação Das transações Alto Tu vai gerar Atraso na replicação E se tu precisa De um stand-by Onde a tua aplicação Vai fazer Um balanceamento E pegar um dado Mais atualizado Tu não vai ter O dado mais atualizado No slave Se tiver um pg pull Na frente Ou alguma coisa do gênero Então esses pontos aí Deixa eu fazer um parêntese Que eu acho que pode ajudar Eu acho que tem duas coisas importantes Para lembrar desse caso do Uber Primeiro que Quando o pessoal do Uber começou Eles tinham uma aplicação Modulíntica Feita em PHP e MySQL Então o pessoal começou A desenvolver em cima E chegou no ponto Que eles pegaram Aquela aplicação PHP e MySQL E quebraram em duas aplicações Deixa eu ver o nomezinho Delas que eu tenho aqui Uma delas é a API Que essa API sim Foi parar em Postgres E a outra é o Dispatch Que ela roda em Node.js E em MongoDB Essa aplicação Eu não sei se ela está sendo migrada Ou se ela foi migrada Mas o foco é que Quando eles quebraram as aplicações Ele foi parar em MySQL E só a API Não toda aquela aplicação Zona que eles quebraram E uma coisa interessante Claro que eu também estou especulando aqui Aquele modelo de stand-by Que eles tinham Eles tinham Quando rodava em cima do posto Eles tinham o Master Aí o Master tinha três réplicas E essas três réplicas Terminavam em sete réplicas ao todo Como se tivesse uma cascata E cada um deles tinha esse cara Então assim Supondo que hoje A gente habilite a replicação E a gente Para poder usar o stand-by Para alguma coisa útil Para backup Para consulta Coisas nesse sentido A gente sim vai ter o delay Mas como eu tenho Três níveis de stand-by Existe uma possibilidade Que essas réplicas seriam Consistentes E essas sete réplicas sim Fariam a parte de leitura De dividir carga E coisas específicas De ensinar Mas eu não achei na literatura Nem nas palestras Que a gente encontrou O cara falando especificamente Cara, eu tenho um cenário Que todos os meus stand-by Eu uso para ler Ou só um ou só outro Então eu imagino Que do cenário deles Daquelas várias stand-by Que eles têm O só os mais de baixo Sim, era usado para leitura E aqueles três de cima Seriam os caras Que eles usavam Para manter a contingência Não sei dizer se isso é verdade Mas é o que me parece Pelo menos eu faria assim Deixa eu ver se eu consigo Achar uma imagem Eu tirei uma foto Da tela Da palestra do cara Que tinha um desenho bonito Disso tudo É, o que dá para notar É que Eu acho que A grande abordagem deles É É trabalhar muito com Com o NoSQL Então eles saíram Do Mongo Com o Dispatch Foram para Se não me engano Foram para Redis E E aí também Eu acho que agora O Dispatch Está com o React Se não me engano Então Eles têm bem Esse viés também Um pouco Essa abordagem Eu publiquei na tela A questão das máquinas Ainda tem mais Mais stand-by O vermelhinho É o que deu problema No caso deles lá Então a gente tem Um, dois, três, quatro, cinco Mais os de baixo ali Então temos oito Temos doze Eu todo, é isso? Se eu fizer a conta certo Tem um montão de stand-by Nesse cenário Eu imagino que se a gente Pegasse só os de baixo Para a leitura A gente ia acabar conseguindo Não sofrer Nesse Efeito negativo Que o Fabrício comentou Da replicação E da demanda dele Deixa eu liberar minha tela Pessoal Dos itens que a gente viu Acho que a gente pode tocar na ordem Pelo menos para terminar Fechar esse macro Da leitura Da arquitetura de gravação Eles citaram muito Que A arquitetura como o Postgres implementa MVCC Como os dados são gravados no disco A maneira como ele faz Não é tão eficiente E Do material que eu compilei A gente acabou vendo Acabou chegando em uma palestra Que teve no PG Dei Rússia Que falava especificamente Sobre uma comparação Do Postgres com o MySQL E lá tem um Não sei se dá para chamar de benchmark Mas tem uma comparação de Tanto o espaço de armazenamento A arquitetura de índice Que acho que vale a pena comentar Eu vou publicar o material também Vocês querem comentar alguma coisa Específica da Da questão da arquitetura de gravação? Eu queria Não, não, pode falar Fala, velho É uma coisa que eles potencializaram ali No caso, né Fizeram um comparativo Com essa parte da arquitetura de Escrita de dados Entre o Postgres e o Inodb Do MySQL Fazendo essa comparação do MVCC E eles Eles chegam até a se aprofundar Até certo nível ali Sobre a questão do armazenamento físico Principalmente no tocante ali A atualização dos dados, né Que uma atualização de dado Implica em manter Uma versão antiga Do dado Porque ela pode estar em uso Por alguma outra transação E ter uma versão nova E que neste caso em específico Essa questão da versão antiga E da versão nova Eles colocam como um problema ali O fato de que isso Pela estrutura Pela arquitetura Que eles expuseram ali no artigo Faz com que Todos os índices Por exemplo Para as colunas Daquela tabela em questão Que eles exemplificam ali Todos os índices Acabam sendo atualizados Né Então eles citam lá Que fazendo um update Numa determinada linha Lá Acaba sendo criada Uma nova linha Os índices Passam a ser atualizados E como tudo isso É replicado também Acaba tendo ali Uma 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 Um consumo de banda No caso das réplicas A questão do Dos discos SSD Que eles citam ali E que comparam Com a funcionalidade Do INODB De que Essa questão De você ter vários índices Secundários Eles tem ponteiros Para APK No caso Né E é que minimiza Esse problema Então eu atualizo Mas eles não citam Por exemplo A característica do Postgres Do uso do 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 Quando você Faz o Update Em Campos Por exemplo Que Que não estão no índice Né E que ele pode aproveitar O mesmo bloco Para escrever Eles não citam Por exemplo Se Se isso Se alguma Se alguma Configuração Ali Se essa estrutura Pôde ajudar eles De alguma forma Ou se Ou se eles chegaram A observar isso Então não tem essa citação Esse foi um ponto Assim que E até Outras Outras pessoas discutiram Acho que No Telegram também Eu lembro que Acho que até o próprio Mateus Comentou isso aí também Então assim Foi algo que eu achei estranho Eles se aprofundaram Superficialmente Né Porque eles foram até um ponto Mas não mostraram todos Então acho que isso A gente poderia talvez Discutir um pouco Sobre como que isso funciona No Postgres E se puder fazer Algum comparativo Né Disso E por que isso poderia ser Um problema Né E até o que a comunidade Também Na lista internacional Está comentando sobre isso Né Isso Isso é Com Parte do Entraria com Parte do MVCC É Isso é a base Para o MVCC De certa forma Porque Para ele Para ter o MVCC Ele tem que atualizar Para manter a versão Antiga da tua E como é que era antes Só para o pessoal entender Não Eu acho que Um ponto importante É que A forma como Por exemplo Se a gente for Comparar o MyC Com o Postgres Esse modelo A forma como Eles gerenciam O MVCC No caso O MyCiclo Pensando só em No DB Ambos tem O gerenciamento Do MVCC Mas Um ponto importante Antes da gente discutir Isso É que Essa arquitetura Do Postgres Que vai jogar A versão da tua Antiga E mantê-la Na tabela E etc Que aí depois Envolve o bar Várias coisas Ela tem alguns pontos Negativos Mas isso depende Muito da arquitetura E do modelo Que está sendo utilizado Então No artigo Dá a impressão Que qualquer banco De dados Para qualquer pessoa Em qualquer tamanho Vai ser ruim Essa arquitetura Isso não é verdade Inclusive Na arquitetura nova Que eles fizeram No Scanless O Scanless É a pend-only Ou seja Eles só fazem insert Não faz update Não faz delete Então é um problema Que não existe Para eles Nessa nova arquitetura Que eles seguiram Só para a gente Ter uma diferenciação Bem Por cima A diferença básica É no Postgres A versão antiga Da tupla Fica na própria tabela E se você for ver No MySQL Ele usa uma estrutura externa Que geralmente O pessoal chama De undo Ou undo log Para armazenar A versão antiga Da tupla Então em termos De escrita Ambos tem que Escrever uma nova versão No caso do Postgres Ele só precisa marcar A antiga Como excluída E escrever uma nova E no caso do MySQL Ele precisa fazer Uma escrita a mais Que ele precisa escrever A antiga Numa estrutura a parte Depois escrever a nova No lugar E tem um outro detalhe Isso no Postgres Inchaço geralmente É mais comum Por causa dessa arquitetura Mas a outra arquitetura Também não elimina inchaço Por quê? Nem sempre ele vai conseguir Escrever a nova versão Da tupla No mesmo lugar Que estava no anterior Se ele tiver que escrever Em outro lugar Vai ficar um buraco Naquele lugar Naquele espaço antigo E ele também vai ter que Atualizar todos os índices Certo? Bom, não no caso MySQL Porque ele vai o índice Pela chave primária A não ser que ele atualize A chave primária O que é discutível também É essa questão Da tabela ser um índice Organized Tuple Pela chave primária Não necessariamente O índice que você pode escolher Como acontece por exemplo No Oracle Você pode definir Qual que é o índice Que você usa Para organizar a tabela Quando você usa O IOT Ou Clustered Index Só que eu queria comentar Que nem sempre Essa arquitetura é ruim Depende do caso Matheus Eu coloquei para ti A comparação da arquitetura Do Postgres Com o gráfico Que eu peguei Daquela palestra Que o pessoal mandou Sobre o PGD e Rússia Comparando os dois bancos Bem bacana Se vocês forem ver aí No caso do Postgres Todos os índices Eles vão apontar Para a tabela de volta No caso do MySQL Não Os índices secundários Eles têm a chave E aí você tem que navegar No índice secundário Você navega no índice secundário Encontra o valor Depois você navega No índice primário Novamente Então Para fazer lookup De valor Por índice secundário É bem mais custoso Se a gente for pensar bem Dependendo do cenário Pode ser um custo bem alto Então tem prós e contras Depende do ambiente E eu achei legal Isso eu achei legal No caso do Uber Que o Scameless Já não tem esse problema Porque eles sempre vão fazer Um lookup Pelo MySQL Eles têm uma outra estrutura De arquivo De índice secundário Que eles fizeram Não ficou claro Perfeitamente como foi Mas a arquitetura nova deles Já não teria alguns problemas Que eles teriam na atual Então isso funcionaria No Postgres? O que exatamente? Desculpa? É O Scameless Funcionaria no Postgres? Na minha visão A forma como o Scameless Foi feito É bem não relacional Vamos dizer assim Então Eu não acho Eu não consigo dizer hoje Que ele não funcionaria No MySQL E eu não consigo dizer Que ele não funcionaria No Postgres Na verdade Se você for ver A arquitetura do Scameless Ele é a end-on Então esse problema De atualização De uso de undo Ou de deixar O lixo na tabela Ele praticamente não existe Então nesse cenário Ele funcionaria muito bem No Postgres De vantagem Que eu vejo no Postgres Para o Scameless Seria se eles quisessem Usar essas As estruturas não Os dados não estruturados Que eles armazenam Num JSONB Ou num HStore Por exemplo Eles não usam Esse tipo de arquitetura No MySQL Eles vão ter que processar Os dados Para trabalhar com isso No Postgres Eles já teriam isso Então eu acho que Do ponto de vista Do desenvolvedor Talvez seria até Mais vantajoso Mas em termos de performance É difícil dizer Porque eu não sei Os detalhes Intrinsicos da arquitetura Mas me parece Que ela é sempre acessada Usando uma chave A gente recém começou Fica a vontade A gente estava Comparando Estava começando A falar um pouquinho Da arquitetura de gravação Do postgres De relação Mais que é Se você quiser O Matheus estava explicando Especificamente Sobre o esquema Se você quiser contar um pouquinho Como é que funciona A questão do armazenamento Do INVB Eu acho que você podia Complementar a explicação dele Tá bom Manda a palma aí Bota a imagem de novo lá Agora a gente pode falar mal Agora a gente pode falar mal Agora tem um representante Agora eu vou arrebentar tudo Tá sendo gravado Deixa eu fazer um disclaimer aqui Que eu como funcionário da Oracle Sou obrigado a fazer Quando eu falar qualquer coisa aqui Não necessariamente a opinião da Oracle Eu tô aqui como cidadão civil Então Quando você trabalha na hora Que você vendia um capeta E você tem que fazer essas coisas Coisa de pesagante Mas estamos aí Pra aprender mais E colaborar Vamos lá Ayrton O Matheus estava comentando Que Você consegue ver A minha tela ali Onde eu tô mostrando Uma comparação Das duas arquiteturas Sim, tô vendo A gente estava comentando Que a maneira que o postgres armazena A gente basicamente tem Os dados separados Num arquivo E os índices apontando Pro arquivo de dados E a gente viu Que a primeira maneira Que o MySQL implementa O armazenamento É que os dados E o índice primário Vamos dizer assim São parte do mesmo arquivo de dados E os índices secundários São sempre apontar Pra aquele índice Que daí por si só Vai encontrar os dados É assim mesmo que funciona? Tem alguma particularidade? Alguma coisa diferente? Não, é Tá correto É assim mesmo, cara Tá Você quer comentar Alguma coisinha específica Algum comportamento específico Do MySQL Pra gravação de dados Alguma coisa que Que justifique Melhor ou pior Usar dessa maneira Alguma coisa nesse sentido? Então Bom, o foco é falar mais Do post do Uber Então do Do De case deles lá Então Eu vejo assim O Caso de uso deles Ele é bem É um negócio bem específico Porque Se você Esses posts do Uber Com relação a migração Por mais que ele Já tem um tempo Que ele está fazendo Não sei se vocês já Deram uma olhada No histórico lá Então eles iam falando Das motivações Esse último post Acabou me surpreendendo Porque Em nenhum momento Dos postos anteriores Eles tinham falado Dessa possível A maior eficiência Por causa de uso E Assim Até então Eles iam falando De Ser mais Com relação Ao conhecimento Do time Que eles tinham lá Né Eles estão no Vale do Silício E tal E Tem bastante gente Mais que ele lá Né Então Isso daí Fazia sentido pra mim Aí Quando eu vi esse post Acabei Pra ser bem sincero Acabei passando Bem rápido Por ele E Lendo Superficialmente Né Eu Olhei lá E falei assim Como não Não ajudo nada De postos Praticamente Eu falei Pô Realmente tem Essa diferença De design Né Quando eu comecei A entender O lance do postos E No caso Do Uber Como eles estão Usando lá Como que é O modelo De dados dele lá Basicamente Cara É uma tabelinha Com chave valor Né Então Eles tem Uma coluna Que vai ter Um Eu não lembro Qual que é o tipo Que eles selecionaram Mas deve ser text Por enquanto Talvez depois migre Pra Binário Json Alguma coisa assim Mas enfim E aí Aí que eu comecei A entender Quando eles começaram A comparar lá A diferença Do postos Pra mim Como eu só tenho Essa referência Do inodb Pra mim Esse era o jeito Mais natural Exatamente A estrutura Que você estava Explicando aí Você tem Uma estrutura De dados Num único lugar Ali onde você tem Um índice Clusterizado Ou seja É uma árvore Onde cada nó Da árvore Ele tem A chave primária E já tem O conteúdo Da chave E isso Aponta Pro disco De uma maneira Isso aponta Pro disco Você tem lá Alguns ponteiros Lá pro disco Beleza Todas as outras Estruturas Que vão fazer referência A qualquer registro A qualquer coisa De um monte de dados Vão apontar Para esse índice Clusterizado Ou seja Para essa Árvore inicial Então Pra mim Acho que é Mais ou menos Isso que vocês tinham Explicado Eu não peguei Desde o início Acho que não tem Nenhuma novidade Do que vocês falaram Show de bola Pessoal do Post Vocês lembram De alguma coisa Para comentar Em relação A escrita Porque a gente Já comentou Que Deixa eu Botar no post A gente já comentou Que A maneira Como a gente Implementa o MVCC Vai Quando apagar Uma tupla Vai deixar Vai marcar Aquela tupla Especificamente No heap Como uma apagada E depois vai adicionar Uma nova no fim Ayrton O mais que ele Funciona da mesma forma Quando a gente Apaga um registro Como é que ele Consegue manter A consistência Dos dados Ali Ele vai Atualizar Aquela mesma tupla Com um novo valor Como é que ele vai Proceder nesse caso Ele faz uma atualização In place Que eu acho Um pouco diferente Nesse ponto aí Ele A atualização Vai mexer Basicamente Na Na estrutura Principal Também Vai ser um Registro adicional Cada registro Lá tem seu Seu Timestamp Vamos dizer assim No nosso caso A gente chama de LSN Não posso dizer Acho que é A mesma Numericatura Mas basicamente É um ID No tempo Você vai ter Uma informação Adicional Nessa estrutura Mas a atualização É feita na estrutura O registro Antigo Ele é copiado Com a outra área Que é uma área Que é um segmento De rollback E isso Acaba fazendo Acaba fazendo Com que você tenha Um overhead Um pouco maior Nessa operação Porque tem essa cópia Só que depois As operações De manutenção Disso daí Acabam sendo Facilitadas Sim Que você não É É É É Isso é uma coisa Que a gente já comentou Que não chega a ser Um problema Mas é um comportamento Esperado da arquitetura Pessoal Então O Postgres tem algo Parecido Com um flashback Alguma coisa assim Eu não sei Não A gente não tem flashback Então O design Do Inodb Para implementar Flashback Seria algo Muito difícil Cara E Assim Tanto é que a gente Não tem também Mas assim Eu acredito Que no design Do Postgres Seja mais fácil Seja mais fácil Implementar Pelo que eu entendi Lá do Post Então é meio que uma decisão Dos engenheiros ali Na hora de fazer Pessoal Não é tão simples Assim Não Não é tão simples Porque a gente Trabalha com o redo E não o undo log E para ter o flashback Tu vai ter que ter o undo Porque a gente só grava no wall O novo dado A gente não grava o dado anterior Entendi Então para tu fazer o flashback Tu tem que ter os dois Tem que ter o dado antigo E o novo Depois que tu apaga Que tu faz o update Do registro ali A gente não vai enxergar mais O valor ali Apesar de inchado a tabela O ripfire A gente não vai ver mais ele Entendi Entendi Pessoal Um outro tópico Que a gente estava vendo A gente falou sobre gravação O próximo item da lista É que a replicação de dados É ineficiente Deixa eu ver se eu consigo Focar aqui Deixa eu até me fazer um comentário Até como defensor do software livre Em geral Eu gosto pra caramba Apesar de não conhecer outro Eu acho que tudo começa com respeito Eu acho que você tem que ter um respeito Por qualquer tecnologia E o que a gente está fazendo aqui É tentar entender as diferenças Tecnicamente E criticar Ou reconhecer Valores técnicos Eu achei A introdução desse post Eu não sei se A intenção era causar Alguma polêmica Alguma coisa assim Mas A introdução Ela é bem impactante Eu acho que isso Deve ter causado Um burburinho Eu não gosto De abordagem Apesar que o conteúdo Com relação a MySQL Está tecnicamente correto O jeito que foi colocado Ali Eu não acho muito bacana Eu não sei como vocês viram Isso daí O sentimento que eu tive Em relação a isso Foi justamente Esse ponto É Que eles comentarem Que o Postgres Não foi eficiente Dado o cenário X, Y, Z Porque as características São essas E aquelas E o Postgres Faz de um jeito E uma SQL Faz de uma forma Mais eficiente Só que o jeito Que foi colocado É justamente Esse caso específico É justamente Esse caso específico É um negócio De uma estruturinha Bem simples Chave-valor E aí Ele juntou ali O armazenamento Um disco Índice secundário E implicação São as três features Que eles vão usar lá Que eu coloquei Muito simplista Só que o jeito Que ele introduz O Post Não fica claro isso Talvez no final Você olha assim Beleza O cara sabe O que está falando Mas eu acho Que isso causa Um mal estar Desnecessário Não precisava É Eu acho que vale lembrar Que o pessoal Tem uma palestra Tem mais de uma palestra Do Uber Falando sobre Sobre o problema Que eles tiveram Um problema sério De replicação No Postgres E acabou deixando Toda a API fora Acho que Foi 16 horas E até o negócio Car estável Mais um dia Além dessas 16 horas E eu especulando Imagino que isso Deve ter sido Algum tipo de alavanca Para forçar Essa mudança E Essa questão Do pessoal comentar Aliás Eles chegaram e dizem Cara O Postgres é bom nisso É ruim naquilo Eu vejo mais como Um argumento deles Tipo Cara A gente teve uma experiência ruim A gente acha que isso Não funciona legal Desse jeito Então a gente vai usar Uma outra solução Mesmo que seja uma coisa Mais simples Alguma coisa assim Nada maluco Mas a gente pegou E juntou a galera Para falar disso Porque algumas coisas São verdade Algumas coisas São deficientes Do Postgres Outras coisas Talvez precisem Ter mais atenção Tipo Tem outros pontos Para destacar Que não é tão simples Ou não são só Daquele jeito que funciona Entende Como a questão Da gravação de disco O pessoal mesmo comentou Que os próprios índices Quando tem uma alteração No dado Se aquela coluna Não é usada No índice E aquele cara não é O índice não vai ser atualizado Isso é uma coisa Que o Postgres faz Há um tempinho já Não é na versão nova Não é na versão Que eles não estavam usando É uma coisa bem antiga Isso é uma coisa Que ficou de fora Do post dos caras Entendeu E a gente não tem noção Da realidade Se é tipo assim O cara esqueceu O cara não sabia Ou daqui a pouco O Vênente Ficou fora Eu acho que não é Essa linha Que eles também Estão seguindo Eu acho que eles só Estão tentando Estivificar a troca Não estão tentando Falar mal Mas ainda assim A gente está aqui Junto para falar disso É botar esses assuntos À tona Tipo Ah isso aqui não é bem assim Isso aqui é assado Tentar melhorar Alguma coisa assim mais Legal O Marco quer falar aí Vamos ver se Consegue Estão me ouvindo aí Galera Está dando problema Sim Então assim Pegando o gancho Do que o Ayrton Não é isso Ayrton falou Eu acho que A forma Que foi passada Realmente causou Um mal estar Na comunidade E como você falou Eu acho que foi um pouco Desnecessário A forma que foi transmitida Para você ter ideia Nos primeiros parágrafos Eles começam Vendo que a arquitetura De escrita Do Hospice Não muda Há mais de dez anos Tipo assim Querendo Na minha visão E se eles querem Dar a entender Que é uma estrutura Que está muito Defasada Mas o fato De não ter mudança Significativa Em dez anos Não implica Necessariamente Que é uma arquitetura Ruim Está entendendo E eu acho Que essa Forma de falar Implicou De mais ser Um ataque Ao Postgres Tivemos problemas Com o Postgres O Postgres Mostrou ser problema E nós vamos agora Para o MySQL Porque vai ser O melhor dos mundos E aí eu acompanhando Outros fóruns Também Isso refletiu muito Na comunidade Por quê? Porque muita gente Talvez por não conhecer Às vezes nem o MySQL E nem tampouco o Postgres Eles assumem isso Como uma verdade Está entendendo? E aí a pessoa Não vai avaliar Muitas vezes Tecnicamente O que poderia ser melhor Para o cenário dele Ou não Isso pode induzir A pessoa A acabar Tomar uma decisão Errada De que Infraestrutura Ele vai montar Que sistema Gerenciador De banco de dados Ele vai usar E também Não é só Uma questão Da gente Vamos ver Falar bem Do Post Não Tem algumas coisas Lá Que realmente A meu ver Não procede E que você Tem condições De contornar A situação De uma forma Ou de outra Sem precisar De uma mudança Tão drástica Que é a mudança Do sistema Gerenciador De banco de dados Como eles Vêm falando lá Só um pouquinho Antes de falar Da replicação Sobre A gravação Eles falam Que tudo Toda gravação Tem que replicar Para todos os índices Para todos os índices E não é bem assim Você tem algumas Algumas coisas Que você pode configurar Tanto na criação Da tabela Quanto no índice Que você Não necessariamente Você vai reescrever Aquelas tuplas Que estão sendo alteradas Você pode usar Um fill factor Tanto na tabela Quanto no índice Que ele vai te dar Uma folga De alteração Isso vai Amenizar A sua A sua escrita Tanto no índice Quanto nas tabelas E aí É como você falou A gente está aqui Eu acho que também Para tranquilizar Outras pessoas Que eu já vi gente falando Nossa eu tenho muita coisa No Postgres Eu vou ter que mudar Para o MySQL Eu acho que não é bem assim A pessoa tem que Tranquilizar E eu acho que o nosso papel aqui É falar para a comunidade Que apesar do Uber Ou seja lá a empresa Que for ter mudado Para o MySQL Por N motivos Como também a gente já falou aqui Que a gente não conhece A fundo Os motivos do Uber Ter mudado Também tem situações Que é exatamente o contrário Tem muita gente Que sai do MySQL Ou de outros bancos de dados Do Oracle Inclusive Por exemplo E está vindo Para o Postgres Por quê? Porque é uma solução Que realmente Tem funcionalidades Que atendem As necessidades De qualquer cliente Qualquer cliente Também é muito Cliente Mas assim Que atende As necessidades De mercado Que dá para se trabalhar Com a ferramenta Eu acho que é isso Que a comunidade Tem que ter em mente E que dá para se trabalhar E o nosso papel aqui também Deve ser mostrar Olha Apesar do que eles apontaram Tem coisas lá Que realmente procedem Que não tem como a gente negar Mas a gente também Tem que falar Algumas coisas Ou apontar Algumas alternativas Que eles poderiam ter usado Como a questão do Feel Factor Da escrita Da página do Do post Da página de dados E aí assim Para o pessoal Ficar de boa E aí entender Que não é bem assim Como o Uber Estava Mencionou nesse artigo Eu acho que é por aí Só um comentário Conta isso também Marconi Achei bem Se levantou bem O artigo Ele falou De uma forma Eu achei Particularmente Eu achei bem irresponsável A forma como criaram Como foi feito esse artigo Eu concordo com a Ayrton A forma como ele foi escrito Não é a forma como a gente Costuma ver na comunidade E tal Eu acho que a troca Do banco de dados deles Para o MySQL Não é necessariamente Algo negativo Para a comunidade de posts Também não é uma troca De certa forma Talvez até seja Uma troca injustificável Porque O Scameless Já é uma arquitetura Completamente nova De banco de dados O Fai tinha até perguntado O Scameless Funcionaria no post Funcionaria De tudo que eu li Sobre o Scameless Eu tentei entender Mais a arquitetura deles Não tem a implementação Dele livre Pelo menos eu não achei Mas Ele funcionaria bem No post Eu particularmente Não vejo problema Em eles terem ido Para o MySQL Se eles tem um domínio Maior de MySQL Se tem mais gente Que trabalha lá Com MySQL Porque Eles já estavam Mudando a arquitetura Do banco de dados Então Mudar de banco de dados Não era necessariamente Uma coisa ruim Principalmente se for Para um banco de dados Que eles dominam melhor Então É uma opinião Na verdade Não é necessariamente Uma coisa que Vem deles Mas eu acho que O que eu achei Irresponsável Foi a forma como Eles escreveram Esse artigo Explicaram Da arquitetura do post Algumas coisas Bem explicadas Outras coisas Bem superficiais E outras coisas Realmente erradas Então É meio complicado Esse último artigo O Ayrton falou Eu já tinha Umas duas semanas Antes desse artigo Eu tinha visto Também um artigo Sobre o shard Que eles fizeram E sobre a migração E eu estava achando Os artigos legais Mesmo sendo de MySQL Não sendo de post Aí esse artigo Acabou com tudo Só um comentário Eu concordo, Matheus Eu acho que também É assim Só rapidão, Guedes Rapidão É assim Não é assim A gente não está fazendo Isso aqui Para responder o Uber Eu acho que a gente Está aqui mais Para responder A comunidade De usuários Do post Que a pessoa Pode ser induzida A concluir alguma coisa Que não é bem A realidade Que a gente Que tem vivência Que trabalha com post Full time Todo dia Que a gente vivencia Vai lá, Guedes Não é só Realmente Não é só a questão Do que eles falaram Em si Mas alguns trechos De como eles falaram Então acho que Vamos tentar esclarecer Alguns pontos E acho que agora Entrando também No ponto da replicação A gente começa a ver Algumas coisas Que ficaram meio estranhas Se a gente continuar Acho que a gente vai Tentar dar uma Uma entendida melhor Do que eles quiseram Tentaram passar Nesse sentido Acho que a gente pode até Continuar agora Com a parte da replicação Para ver Quais foram as dificuldades Dificuldades ali Que eles tiveram Partiu a replicação O povo Partiu aí Sebastião Ah, beleza Assim, a gente teve O pessoal comentou Deixa eu ver o nome do cara Que comentou aqui O Matt Rennie Ele fez mais de uma palestra Foi no All Your Base E também no Surge De 2015 Que ele comentou Sobre o incidente Que aconteceu No banco de dados Do Uber Então O pessoal tinha uma estrutura Eu mostrei uma foto Antes aqui A respeito dela De banco de dados Postgres Com cascata de replicação E tal Então eles tiveram um incidente Em 11 de maio Onde o banco de dados Encheu O disco do banco de dados Encheu E por uma atualização No serviço de S3 Lá Que é onde eles armazenavam As cópias Das mudanças Do banco de dados Então Logo de transação Vamos dizer assim Que a gente chama de UOL Então o pessoal Tinha habilitado arquivamento Esse arquivamento Mandava direto Uma cópia para o S3 E o S3 Foi feita uma atualização De segurança Lá e parou De receber essas cópias E o banco começou A enchar o disco Então O pessoal começou A receber alertas Pelas 6 e pouco da manhã Dizendo que o disco Está enchendo O engenheiro foi lá E bum Marcou como Ok Já vou ver E ele foi dando a secar Até as 8 e pouco da manhã O banco parar Então quando o banco parou A API toda do Uber Caiu fora O próprio médico comentou Que o serviço Não ficou indisponível Para quem usava Mas as pessoas novas Não conseguiam se cadastrar No serviço Algumas coisas não aconteciam E Essa novela Foi se arrastando Quando Um outro engenheiro Que a gente não sabe Se é o mesmo cara Que deu o ACK Se é outra pessoa Ele decidiu Que para resolver O problema de espaço em disco Ele tinha que pegar Os arquivos UOL Do diretório Onde ficam armazenados Os logs de transação Que é o projectus log E apagar esses arquivos E quando ele apagou Os arquivos Reiniciou o banco O banco não subiu mais Então O banco master dele morreu E O pessoal tentou Ressuscitar essas réplicas E essas réplicas Pararam de funcionar Então Para quem vê A palestra do Matt Vai ver que Era para ser uma coisa Super simples Morreu o cara Sumiu o standby Ali Ia ficar tudo funcionando Mas não foi o que aconteceu Na prática E isso eu acho Que é o que leva Aquele Toda aquela questão De erros de replicação De problemas que ele citou Eu acho que tem mais a ver Com esse detalhe Tipo Cara Deu uma coisa Que a gente não esperava Que é o standby Não subir Alguém quer comentar Como funciona a replicação No post Para a gente dar um overview Alguém? Alguém? O Matheus está lembrando aqui Que nunca Sobre hipótese nenhuma Movam Façam qualquer coisa No pg.slog Isso é uma boa lembrança Se você fizer isso Você tem um lugarzinho No inferno Especial para você Mas o Guedes Você quer comentar um pouquinho Como é que funciona A replicação? Só para a gente dar um overview Atenção Guedes Você está Eu estou falando com você Guedes Oi Guedes Ok O Guedes está com problema Alguém? Alguém me ajuda? Vai lá Manda ver Beleza Eu queria falar Toda oportunidade Que eu tenho na minha vida De falar isso Eu falo Então eu vou repetir Nunca Em hipótese alguma Toquem Deixam Movam Façam um link simbólico Nada Nos arquivos Dentro da pg.slog É a forma mais fácil E mais comum Que você tem De corromper Sua base de dados Então não façam isso Por favor Posso fazer um parêntico? Oi, perdão? Você não pode rodar o reset.slog Se não souber o que está fazendo E se você souber o que está fazendo Tenha medo E não rode ele assim mesmo Boa O pg.reset.slog Você só executa Quando a base Já está corrompida E faça um backup antes Porque depois que você Rodar o reset.slog Se a base não tivesse Corrompida Ela pode ficar A partir do então Então muito cuidado Também com esse carinha Bem lembrado Posso representar O Aurelie aqui Que não conhece nada E o Postgres O que é o pg.slog? Bom, vamos lá Eu vou explicar um pouquinho Que aí eu já falo um pouco Da replicação também O pg.slog É o log de transação Do Postgres Então toda escrita Que você faz na base Ao invés de ele escrever Nos diretórios de dados Direto Ele vai escrever Dentro desse diretório Do pg.slog Dentro dos arquivos Do pg.slog É o famoso wall É o right ahead log Para quem trabalha Com o Oracle Acho que a SQL Server Também usa É o famoso redo log Em termos práticos É a mesma coisa O mecanismo de journal Ele tem vários nomes Então no Postgres A gente chama de xlog Ou wall Beleza A replicação do Postgres Especificamente Ela tira proveito Desse mecanismo De log de transação Então Esse mecanismo Tem vários motivos Para ele existir Mas os dois interessantes Que são mais pertinentes Para o artigo São esses O primeiro é Toda escrita é feita Primeiro no diretório De log de transação E depois Um outro processo Que é em background Que chama checkpoint Faz a carga Para o diretório de dados É só importante assaltar Que essa carga Não é do xlog Para o diretório de dados Então a gente confunde isso É do buffer Do shared buffer De memória Para o diretório de dados Então São duas arquiteturas Um pouco Com duas estruturas Um pouco separadas Aí tem uma imagem Muito bacana Então vamos lá Se vocês olharem Nessa imagem aí O primário O master Instance Que está falando aí Escreve no diretório Pgxlog Onde vai estar Os logs de transações E Se você estiver usando Streaming replication Ou log shipping Esses logs de transação Ou segmentos Esses logs de transação Vão ser copiados Para o standby E aplicados lá Então O standby É como se ele estivesse O tempo todo Em restauração Só recebendo Esses logs de transação Que o primário Está provendo E aplicando No seu próprio xlog E aplicando No seu próprio Diretório de dados Então acho que Tentando simplificar Isso aí é um assunto Que daria Três hangouts Para a gente conversar Eu acho que Seria mais ou menos isso Alguém tem alguma coisa Para complementar Eu acho que Dá para dizer Que Essa abordagem É um dos De fazer isso Que o Postgres Também suporta O Matheus comentou Que é o streaming Replication É um protocolo De transferência De arquivos Em vez da gente Copiar o arquivo Como tem o all file Do master Para o standby A gente tem um protocolo Interno do Postgres Que permite copiar Esses arquivos diretos Então É como se tu Em vez de depender De jogar um arquivo No disco De um servidor Para o outro O banco garantisse Essa cópia Para ti Tá Mas O desenho Continua o mesmo Só muda Que a arquitetura Muda um pouquinho Para o banco Permitir de fazer Esse streaming Isso explica um pouquinho Como funciona Tu conseguiu pegar a ideia Então Sim, sim, sim Tá tranquilo É bem parecido Até um pedaço Com o MySQL Dá para falar Das diferenças A partir daí Quer que eu Use a mesma imagem Acho que fica melhor Tu que sabe Tu que sabe Tu que sabe Vamos lá Não, não Mantenha a imagem aí Basicamente assim O MySQL tem Aparentemente A mesma forma De trabalhar com Arquivos de Log de redo E também O mecanismo De data files Que é um processo Em background Que atualiza Entra ali no redo log E depois atualiza Os data files Em processos separados Só que a replicação Ela usa Um terceiro mecanismo Que é o que a gente Chama de binary log Que eu acho Que é o que No artigo Ele comenta Que seria Uma replicação lógica Né Basicamente assim Você tem uma Outra estrutura Que você Habilita E isso não é Habilitado por padrão Você tem que habilitar Uma configuração Que você faz Você coloca Logbin E aí Na hora que você Sobe o banco Ele começa a gerar Um arquivo Adicional Que entra ali Todas as operações Que vão fazer Qualquer alteração No banco de dados Então E na verdade São cópias Dos comandos Que fazem alguma alteração No banco de dados Então tudo insert PdA Vai acabar Parando O comando em si Vai acabar parando Nesse log binário Tá E aí o log binário Ele tem Basicamente Duas utilidades Ele Primeiro ele permite Para mais Que é fazer Point time recover Porque ali você consegue Ter um histórico Dos comandos Que foram executados Então você faz Um restore Um backup full Por exemplo Aquele restore Você sabe A posição no log binário Que é relativa Aquele backup E aí depois Você pode fazer Um roll forward Desse log binário E aplicar Os comandos Executar Os comandos Que estão ali Dentro do log binário E você faz Você tem um utilitário Para olhar O que tem ali dentro Do log binário Apesar de ser Log binário Você consegue Enxergar Os comandos Que tem ali dentro Então Esse é um uso Do log binário Ele É mais ou menos Como um archive Mas não é bem um archive Ele tem lá um histórico Dos comandos Que foram executados Em um arquivo separado E a replicação Qual que é o nome Do programa Que você falou Que Mais que ele Binlog Mais que ele Binlog Vou colocar aqui No chat Mais que ele Binlog Então ele faz Um parque Desse log binário E aí você consegue Ver os comandos Que tem ali Que estão dentro Desse log binário Aí uma coisa Que ele É uma curiosidade Pode falar Essa ferramenta Que você A possibilidade De replicar De binlog Ele além de gravar O redu Ele vai gravar Assim o segundo arquivo Exatamente Exatamente E o formato O redu Realmente é um É um formato Que aí vem Compactação Vem um monte de coisa No log binário É algo mais simples Você tem Basicamente Três formatos De log binário A gente pode simplificar Em dois Para não ficar muita coisa Mas Um formato A gente chama de statement Então ali Se você abrir o arquivo Você tem realmente O statement O SQL Que faz O que aplica o comando Então você faz Um insert Você vai ver um insert Ali no arquivo Dentro do arquivo Aí você tem um formato Que é o row Que aí Realmente é o processamento Daquele comando O resultado Do processamento Daquele comando E o que aquele comando Alterou em determinada linha Em termos de bytes Tá Então A replicação Usa o log binário E o que é replicado Na verdade É o log binário Então O serviço de replicação Do MySQL É um Basicamente São duas threads Uma Agora tem um Multi-thread Mas sim Para simplificar São duas threads Uma thread Ela é responsável No slave Por Se conectar ao master E copiar O log binário Então Todo evento Que acontece Nesse log binário Ele é copiado Pelo slave Ou pelos slaves Tá Essa thread A gente chama de I.O.thread E aí você tem Uma segunda thread Que é o SQL thread Que é justamente A thread Responsável Por ler O que está ali No log binário Do slave Que quando ele está Quando ele é uma cópia A gente chama ele De relay log Só para alinhar A terminologia E aí essa SQL thread Ela lê o relay log E aplica Os comandos Que estão ali No relay log No slave E aí Esse comando Ele desce E cascateia Como se fosse O comando Entrando via Query normal Ele vem Ele passa Pelo otimizador Ele vem Desde a interface SQL Até virar Realmente a informação Dentro dos data files Entendeu Então Aparentemente Quando você olha Em Numa primeira instância O overhead Da replicação Do MySQL É muito maior Porque Você tem toda essa Parafernália Um arquivo Adicional E mais Depois lá no slave Todo overhead De processamento Daquele comando Como se fosse Um comando puro Só que Isso acaba Tendo vantagem E desvantagem Tudo na vida Então Dá uma flexibilidade Grande Porque você tem Uma chance De manipular Esse arquivo Conhecer O que tem Naquele arquivo Consegue fazer parte Dele Manipular E você consegue Também Ter várias topologias De replicação Em cascata E tudo mais De uma maneira Mais ou menos Simples Acontece Numa outra Camada Independente Do processamento Do banco Enfim Tem essa Separação De responsabilidade Muito grande Vamos dizer assim Não sei se Compliquei Eu falhei Sei lá Deixa eu ver Se eu entendi Mesmo Você falando Que tem O binary log Que você chamou Que a meu entender Seria um log binário Mas ele Não sei se eu entendi bem Mas eu acho Que está mais Para uma replicação Meio que lógica Não é exatamente A página do disco Lá Exatamente O termo pode confundir Porque o nome É log binário Mas é uma Replicação lógica Aí assim Como a gente pode Alternar entre Statement E role Quando você Trabalha no Roe format Log binário Ou seja Lá dentro Do arquivo Log binário Vai ter O resultado Dos comandos De alteração Então Aí sim É quase Um formato binário É um formato binário Na verdade Mas mesmo assim Não acontece No nível Do data files É sempre Um Aquilo vai ser Interpretado Como um comando Entendeu E depois processado Localmente No slave Você já Chegaram a ter Algum Reposto Pelo que eu estou Entendendo Então No slave Ele vai passar Basicamente Por todas as Camadas De processamento Do dado Até ele Chegar Em disco Exatamente Isso causa Um reprocessamento Na informação Isso dá um impacto De performance Nos slaves Para vocês Dá Isso era Um regalo Muito severo No MySQL Até pouco tempo Porque quando você Tinha algo Muito descrito Intensiva Isso era um problema Porque Imagina Você tem Insertos Todos paralelos Ali no Master Aí você tem que Serializar tudo isso Num arquivo Transmitir Esse arquivo De forma serial Abrir esse arquivo Lá no slave E aí Fazer o processamento Aí sim Poderia ser paralisado No slave Então assim Vira um gargalo Certo? Então era muito comum Em aplicações De escrita intensiva Você ter Gargalo isso daí O slave Está muito atrasado Com relação ao master Tanto é que A replicação do MySQL Por padrão Ela é assíncrona Quando você faz Um commit Lá no master Ele vai se replicar Para o slave Quando der Você não tem A garantia do commit Acontecer no slave Por padrão Tem outras configurações Para mudar isso Mas por padrão Não é assim Nas versões Novas O MySQL Isso foi trabalhado E aí a gente consegue Paralelizar Partes desse processo Por exemplo Aí o thread Agora pode ser Multithread Pode ter várias threads Paralelas Para transmitir os comandos Lá do lado do slave Também você tem Aplicar os comandos De maneira paralela Também Mas para que isso Fosse possível A gente teve que mudar Adicionar uma feature Lá no log binário Que é o global transaction ID Que aí cada transação Cada comando Ali dentro do log binário Ele recebe um ID único Dentro de um cluster E aí você consegue Ordenar as transações Do lado do slave Por conta desse ID único E aí E fazendo essa ordenação Realmente você consegue Paralelizar esse processo Aí a gente conseguiu Eliminar esse gargalo Esse gargalo aí Da replicação em pasta Só um comentário Assim A replicação do É uma feature É uma funcionalidade Que está aí Desde o início Desde as versões iniciais Assim E não mudou muito Desde então Mas na versão atual Exato Que eu concordo com você Que é uma coisa positiva Porque assim Se está funcionando Esse pessoal gosta Está confortável Você tem que ter motivações Muito boas para mudar Mas o que mudou O que mudou O MySQL sempre focou muito Nesse mercado web Nesse mercado De grandes empresas web Que tem que escalar Muito E por um bom tempo Essas aplicações Não eram escrita intensiva Elas se tornaram Escrita intensiva Mais recentemente Então Esse estilo de replicação Ele funcionava Extremamente bem E muito simples Essa aplicação lógica Para quando você Precisava escalar leituras Que era o caso de uso Mais clássico da web Em grande escala Mas como a web Foi evoluindo Aí sim Surgiu a necessidade De retrabalhar isso E agora A gente está removendo Alguns gargalos Com relação a A aplicações De escrita intensiva Mas assim Eu comecei a falar tudo isso Tentando responder A sua pergunta Se o overhead Seria grande Se teria problema De atraso No slave Sim Tem Com certeza Pelo que eu vi Da arquitetura do Postgres O overhead do Postgres É menor Nesse caso Em defesa do MySQL O overhead do Postgres É menor Mas a gente não tem Granularidade Imagina que O MySQL Dê a opção De replicar Só um banco Ou é tudo Que ele faz Sim Você replica o que você quiser Você tem filtros Que replicam Uma tabela específica Ou um banco específico Você tem esses filtros aí É No caso da replicação física Do Postgres Como tudo gera wall Tudo que aquele cluster que gerar Tudo vai ser replicado Para o SinoBuy Então eu não posso fazer Hoje pegar só um banco E tal Tem soluções que não são parte nativa do banco São como se fosse uma extensão Que permitem pegar uma Contra de tabelas Do banco e fazer esse tipo de coisa Mas nativamente Assim Tu clica no arquivinho Digita no arquivo de conf E manda fazer Ou tu roda um comando Ainda não tem disponível Tá Entendi Muito legal Bom É Assim Acho que vale a pena comentar Que uma das coisas Que foi falado no artigo Contou a favor Também Com relação a replicação É a flexibilidade De você poder Múltiplo ter Múltiplas versões Replicando Entre elas E isso É porque Justamente O que é replicado É o comando Quando você pensa dessa forma O que é comum É muito comum Você imagina uma infraestrutura 24x7 gigantesca Você tem lá Um master Múltiplas camadas de slave Aí você precisa atualizar isso Como faz O que é comum fazer em mais que ela É assim Você vai lá Atualiza um dos slaves Deixa replicando por um tempo De um master mais antigo Para um slave mais novo E ele vai funcionar Isso é um setup suportado E aí você Meio que valida Você está falando Falando das versões Do MySQL Versões do MySQL Versões X para Y Isso Tem diferença? Isso Depois eu acho Aqui Eu coloco aqui no chat Mas tem um post Da Mozilla Explicando Como que eles fizeram O upgrade usando essa técnica Então eles por exemplo Foram migrado Da versão 5.5 para 5.6 Então eles precisavam Testar os 5.6 Certo? Aí o que eles faziam? Ele pega um dos slaves lá Instala o MySQL 5.6 Mantenha o master Em 5.5 E aí deixa replicando Por um tempo Do master mais antigo Para o slave mais novo Isso Nesse processo Você meio que está validando Está rodando os comandos aqui Não está dando erro nenhum Você eliminou pelo menos A parte de escrita O workload descrito Da jogada E isso você faz online também Então você não precisa Ficar tirando nada do ar Aí Depois Quando você está mais confortável Você vai fazendo Aí você pode fazer até O switch over Transformar o slave No seu novo master E aí você Migra os demais slaves Isso é bem comum Em arquiteturas grandes E tal E isso aí é comentado No artigo E a replicação lógica Tem essa vantagem Nesse caso Só uma dúvida também Como que está Essa questão da replicação lógica No postgres Lá no artigo Ele menciona lá Que Talvez entre Na tri Não sei No ecossistema Ali em torno Do postgres Já tem Algum Algumas aplicações Assim que são Conhecidas Pensando assim Em termos mais antigos Tem ali por exemplo O caso do Do Sloane Que é uma aplicação Terceira Caso que Que faz algo Nesse sentido Tinha também O longiste Enfim Mais recentemente Tem aí o Pg Logical Mas que daí São para versões Mais recentes Do postgres Então por exemplo Versões mais antigas Como a 9.2 Por exemplo Como eles citam A 9.3 Não 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 entraria Nessa 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 possibilidade Por exemplo De fazer um upgrade Né De uma versão Tão Longínqua Assim Porém ainda Suportada Né Por quê? Porque justamente Não Não é nativo Mas o que existe Em termos de Do ecossistema Não é Não está numa Contrib Por exemplo Do post Ou seja Não é Não é Digamos Totalmente abençoado A ponto de Estar dentro De uma Contrib Mas É É bastante Recomendada Pela comunidade Para Para o uso Assim Devido a 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 Está Aí Seria O Slone Tem o Bucardo Também Que é Para Replicação Master Master Também É um Exemplo Imagina Em torno Isso O Pg Logico É Digamos Assim Bem Promissor Porque Basicamente Ele usa Uma Infraestrutura Do Postgres De Slots De Replicações Em que Você Consegue Escrever E Decodificar O Arquivo Binário Do Postgres Digamos Assim Esse Redu Que o Postgres Tem Ele pode Ser Escrito De Tal Forma E Está Num Slot De Replicação Em que Você Consegue Decodificar Ele Então Você Escreve Um Plugin Por Exemplo Que Vai Ser Lá Em C E Esse Plugin Ele Vai Consumindo Os Wall Files E Durante Esse Consumo Ele Vai Decodificando Então Ele Sabe O Aconteceu Ali Aqui Aconteceu Uma Mudança Desse Registro Onde Alterou Essas Colunas Para Essa Então No Caso Você Consegue Tanto Por Um Tanto Pelo Uso Do Slot De Replicação Quanto Pela Leitura Do Wall Caso Ele Esteja Com Esse Nível De Replicação Ativa Então Você Vai Escrever Mais No Wall Para Dar Mais Informações Para O Plugin Que Vai Até O Sebastião Está Me Corrigindo Ali Que Não Precisa De Slot De Replicação Você Pode Ler Wall Desde Que Você Esteja Configurado Com Um Nível Que Ele Tenha Mais Informações Ele Vai Ter Mais Informações Do Que O Suficiente Para Uma Replicação Binária Ou Seja Você Vai Conseguir Ler E Decodificar Dali As Mudanças Que Ocorreram E Aí Você Pode Implementar Insert Update Numa Outra Base Você Pode Transformar Por Exemplo Isso Para Um Formato JSON Formato XML Enfim Você Vai Registro A Registro As Mudanças E Vai Poder Replicar Isso Logicamente Então Essa API Exposta Para Você Criar Do Formato Como Você Quiser E Aí O PgLogical Usa Esse Recurso Para Criar Um Padrão Em Cima E Fazer Uma Replicação Lógica No Caso Em Cima Dessa Infraestrutura Né Até Mais ou Menos Nessa Linha Os Recursos Que Existe O De Mercado Que Basicamente Ele Coloca Triggers Lá E Vai Replicando Que No Caso Do Slone Por Exemplo E Tem O Que Não Precisa De Trigger Na Verdade Esse É Interessante Porque A Parte Que Usa O PgLogical Ele É Muito Menos Intrusivo Porque Está Lendo Algo Que Já Foi Escrito Então Ele Simplesmente Está Lendo Algo Que Já Foi Escrito Um Poco Mais E Aí Vem As Questões Também Que Daí Pouco Recorrendo Ao Que O Artigo Fala No Sentido De Escrita Em Si Que Você Acaba Tendo Que Escrever Nesse Wall Mas Basicamente A Ideia Em Torno Disso É Isso Você Tem Os Aplicativos Que Já Estão De Mercado Consolidados Há Muitos Anos Que Usam Triggers E Replicam Ou Você Tem Agora As Novas Implementações Que Você Pode Fazer O De APIs E Tem Exemplos Como O Geológico No Caso Tem Mais Menos Em Torno Disso Ayrton A Implicação Do MySQL Você Não Comentou Mas Ela Funciona Como Master Slave Ou Master Master Como Funciona Isso Tem Algum Overhead De Um De Outro Assim Basicamente O Padrão É Master Slave Assincrono Ou Seja O Commit É Sempre Local Então Você Vai Ter Um Commit Ali No Master Ele Local E Por Padrão Ele Vai Acontecer Você Vai Fazer Um Insert Ele Vai Responder Commit Ok Para A Aplicação Independente Se Replicou Ou Não Então É O Padrão Você Consegue Configurar Como Semi Síncrono Que Aí Você Tem Um ACK Uma Resposta Do Slave Que Recebeu O Pacote Recebeu Que Era Comando Aí Quando O Master Recebeu O ACK De Pelo Menos Um Slave Daí Ele Continua A Vida Lá E Então Para A Disponibilidade Você Tem Você Pode Ter Um Slave Semi Síncrono Que Você Tem Garantia Que Todos Comandos Estão Ali No Log Binário Local Do Slave Tá Mas Você Ainda Tem O Problema De Poder Ter Leituras Inconsistentes Né Então Você Tem Pode Fazer Um Inset No Master Não Deu Tempo De Replicar Do Slave Processar Localmente Aquele Comando Né E Aí O Master Respondeu Comit Você Faz Um Select Vai No Slave E Recebe Lá Não Tem Aquele A Consistência De Leitura Garantida Né Então O Semisíncrono É Um Recurso Que Dá Para Usar Para HA Tem Um Artigo Legal Do Facebook Comentando Como Eles Usam A Replicação Semisíncrona No Sistema Novo Do É Um Vídeo Na Verdade No Sistema Novo De Chat De Eles Quando Eles Reescreveram O Sistema De Chat Recentemente Eles Usaram Esse Recurso Entre Devices Né Então Garantir Que A Mensagem Foi Entregue Por Exemplo Entre Dois Dispositivos Móveis Por Exemplo Depois Eu Posto Aqui Também O Vídeo Que É Legal Então Semisíncrona E Agora É Óbvio Que Não Está Pronto Para Produção Ainda Mas A gente Vai Ter Uma Replicação Que A gente Está Chamando De Virtualmente Síncrona Que É Algo Que Já Tem Nos Fotos Do MySQL Através De Uma Empresa Que Chama Galera Cludership Eles Têm Um Plugin Para O InnoDB Vamos Dizer Assim Que Se Chama Galera Cluster Ele Trabalha Num Esquema De Consenso Que Eu Não Sei Se Vocês Estão Habituados Com Essa Terminologia Mas Basicamente Assim Você Tem Mais ou Menos O jeito Que Cassandra Trabalha Multimassa O MongoDB Também Tem algo Parecido Você Tem Três Máquinas Por exemplo Na sua Topologia Quando Você Vai Fazer Alteração Em Conjunto De Registros Ali Existe Uma Camada De Comunicação Entre Essas Máquinas Que Vai Marcar Vai Fazer Uma Espécie De Lock Nos Registros Entre Essas Máquinas Aí Meta Lock Ali E Aí Vai Aplicar Aí Assim A alteração É feita Localmente E Quando Replica Mas Se Vier Alguma Operação Na Sequência Em Cima Desse Conjunto De Registros Que Foi Alterado O Cliente Vai Ter É É É Muito Boa Em Cenários Onde Você Não Tem Um Hot Registro Um Hot Row Por Exemplo Você Não Tem Aquela Linha Aquela Linha Específica Que Fica Recebendo Um Um De Update Update Por Exemplo Contador De Visitantes No Site Se Tem Algum Registro Que Fica Updated E Esse Update Pode Vim De Um De Lugar Ao Mesmo Tempo Esse Tipo De Abordagem Não É Legal Mas Se Você Tem Updates Esparços E Registros Que Não Tem Nada A ver Um Com Outro Que Normalmente É A Maioria Dos As Réplicas Tá Então É O Mecanismo Mais Avançado Inclusive Só Por Curiosidade Ele É Baseado Num Artigo Lá Do Brasileiro Que Fernando Pedoni E O Cara Trabalha Lá Na Universidade Na Suíça E Desenvolveu Toda Essa Teoria E Aí Mexeu Pra Caramba Com O Mercado De Bancos De Dados Assim O Artigo Original É De Database Machine Muito Legal Também Bem Denso Tal Mas É Muito Bacana Assim E Dessa Teoria Do Pedoni Saiu Um Monte De Coisa Então A Maioria Dos No Seql Segue Mais Ou Menos O Que O Pedoni Falou E A Gente É Brasileiro Influenciando Desenvolvimento De Dados Do Ponto de Científico Então É Muito Legal E Agora A A A A A A A Reconicado Quando Digamos A replicação Envolve Algo Não Determinístico Por exemplo O Cara Uma Função Alguma Coisa Um Update Com Limit Como É Como Se Comporta Essa Replicação Nativa Porque No Lado Do Post Como Tem Alguns Aplicativos Que Rodam Como Pg Pull A 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 Que Ele Consegue Olhar Quando Vem Algo Não Determinístico Ele Acaba Mandando As Coisas Para O Master E Tal Como Funciona No Mais Que A A Questão Quando A Replicação Envolve Algo Não Determinístico Legal Então Assim Para o Pessoal Que Não Accomado Com Não Determinístico Acho Legal Dar Um Exemplo Assim Por Exemplo Função Now Você Tem Lá No Master Você Fez Baseada Em Statement Que É O Padrão Do My Scare Você Vai Replicar O Comando Então Chega Lá Do Outro Lá Do Slave Aquele Comando Now Vai Ser Reexecutado No Slave Por Mais Que Seja Rápida A Replicação Vai Ter Uma Diferença De Mil Segundos Ali Então Você Vai Ter Uma Função Gerando Resultados Diferentes Nas Duas Pontas Isso Daí É O Você Usar A Replicação Baser Ela Quando Você Usa Uma Função Não Determinística Você Vai Ter Base De Dados Diferentes Nos Dois Lados Você Vai Ter Resultados Diferentes Nos Dois Lados E O Comando Vai Ser Aceitado Agora O Que A Gente Por Muito Tempo Recomendou Que Você Usasse O Modo Que A Chama De Mixer Que Aí O My Scare Tenta Entender O Que São Essas Funções Não Determinísticas E Quando Ele Tem Um Comando Com Função Não Determinística Ele Alterna Automaticamente Para o Modo Role Baser E Aí Sim Ele Replica O Resultado Do Processamento Daquele Comando E Então Quando Você Processou O Now Deu Resultado Ali Ele Replicou O Resultado Do Comando Para 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 Os Slaves Então Ele Resolve Com Esse Formato Mixer Mas Recentemente Por Conta Dessas Evoluções A Replicação Com Por Exemplo Que Eu Falei Do Grupo Replication Que É A Feature Nova Multimaster Que A Que A A Que Que O Formato Recomendado Nem É Esse Mais Já É O Role Format Que É Você Replica Sempre O Resultado Do Comando Então Você Não Tem Esse Problema Do Não Determinístico Nunca E Aí Sim O Problema Maior No Mixed Mode Por Exemplo Ele Sabe Muito Bem Quais São As Funções Não Determinísticas Padrão Que Já Vêm Incorporadas No Banco Mas Quando Um Usuário Faz Uma Função Definida Do Usuário Uma Procedure Não Tem Como Saber A Não Ser Que O Usuário Que Tenha Uma Palavra Reservada Para Falar Que Aquela Função É Não Determinística E Aí Nesse Caso A Replicação Estatement Com Mixed Ela Não É Segura Suficiente Para A Gente Trabalhar Dessa Forma Então O Role É O Role Basied Format É O Padrão Que Vai Virar Padrão Nas Próximas Versões Que A Gente Já Sabe Tem Overhead A Gente Minimiza Isso Transmitindo Só O Diferencial Do Que Mudou Uma Coluna Só Vai Replicar Aquela Coluna Então É Uma Configuração Adicional Que Você Faz Para Transmitir Só Diferencial Mesmo Que Nos Testes Que Foram Feitos Em Laboratório A gente Acabou Vendo Que Está Muito Próximo Do Statement E O Risco Então Acaba Não Valendo A Pena Mais Mas Enfim Está Evoluindo Para Esse Caminho Legal Uma Coisa Ainda Da Replicação Ali Que Eu Não Entendi Muito Bem A Relação E É Mais Do Lado Do Postgres Mesmo É Que No Artigo Lá Do Uber Ele Fala Que O Postgres Utiliza A Própria Infraestrutura De Wall Para Implementar Commit Duas Fases Alguém Comentou Isso No Canal Do Telegram Eu Não Sei Se Tava Falando Porque É E O Que Vocês Acharam Desse Comentário Pessoal Daí Acho Que Trabalha Mais Para o Lado Do Posto Eu Acho Que Até O Próprio Trabalha Que Mais Quer Não Sei Se Faz Muito Sentido Essa Colocação Que Que Vocês Qual Opinião De Vocês Sobre Isso Sobre Eu Vou Até Ler Aqui O O O Cara Falar Foi For Crash Recovered Database A Red Mantém A Red A Red Headlog And Uses To Implement To Face Commit Ele Falou Que Para Recuperar De Falha De Transação E Etc O Banco Mantém O Red Headlog Que Mas eu não consegui entender o que o cara está falando, porque o log de transação e o two-phase commit são duas coisas completamente independentes. No caso do Postgres, o log de transação, o two-phase commit mesmo, você conseguir sincronizar dois sistemas diferentes. Então, o sistema, isso aqui pode até ser heterogêneo, eu quero sincronizar uma replicação entre um Postgres, sei lá, um MySQL, um KSAN, um Redis, e aí eu vou usar o two-phase commit. O Juliano até falou que o two-phase commit é o prepared transaction, para quem não sabe, aquele max prepared transaction, que o pessoal domina. E só para explicar bem, por cima, o two-phase commit é o seguinte, se você abre uma transação, executa ainda operações que você quiser, normalmente, no final da transação você dá um prepared transaction. Quando você faz isso, em vez do Postgres escrever, em vez do Postgres comitar a transação, ele escreve ela em disco. E ele não escreve no UOL, nesse caso, apesar de ter uma entrada no UOL, mas é simplesmente uma entrada normal, ele escreve, inclusive, num outro diretório, que chama o PG underline two-phase. Então, fica escrita a informação daquela transação lá. Mesmo que o banco reinicie, você consegue recuperar essa transação. Por que isso é importante? Se você tiver dois sistemas e os dois aceitam two-phase commit, você faz a sua transação dos dois independentemente, no final você prepara a transação dos dois. Estão os dois ok, mesmo que o sistema reinicie, você perca a comunicação com a rede, você consegue recuperar essa transação e comitar, porque ela está em disco. Então, assim, eu acho, não sei se o cara errou na terminologia que ele usou, mas o log de transação não é usado para implementar a two-phase commit. Então, eu acho que nesse aí ele dá uma bobeada bem legal, não faz muito sentido. Eu não sei se o Fabrício talvez tenha alguma coisa a falar. Deixa eu só, então, a gente usa esse termo que o face commit também, não mais, que é também para as transações que acontecem no commit do log transacional. Então, pode ser algum efeito colateral das terminologias aí. Porque existe a transação distribuída, que é parecido com o que você falou, no final da transação você indica lá, você tem que eleger um coordenador de transação e tudo mais, aí no final você indica lá que a transação está preparada para ser distribuída e aí no final você sincroniza o commit das transações entre máquinas separadas, é o que a gente chama de XA Transaction, mais que é ele. E o termo two-phase commit a gente usa também mesmo para o commit local, que é basicamente a ideia de você escrever tudo o que você tem que escrever no log de transações e só no final, na hora que você escreveu tudo o que você tem que fazer, você fechou aquele arquivo, você garantiu a durabilidade, aí sim você dispara, você segue a vida, né? Então, no universo mais que é, a gente usa o físico commit como um termo de computação mesmo e isso não necessariamente é distribuído, tá? Pode ser que eles tenham confundido com o Synchronous Commit do Postgres, que aí é o cara que garante a escrita do all-in-disc. E também tem o fsync, que aí é a questão dele fazer o flush dos buffers para o disco, são duas operações. Só que o Synchronous Commit, ele vai dizer para a aplicação, cara, eu comitei e eu escrevi em disco, então ele garante a durabilidade, né? E naquele two-phase commit é outra história, então tu vai preparar a transação, ele escreveu em disco, mas ele não escreve no all, só a entrada que teve uma transação, agrupa também os locks, isso é importante falar, isso pode ter tido efeito colateral para eles nem saberem, porque os locks das tabelas que estavam naquela transação preparada vão ficar pendurados, tu reinicia o servidor, volta, os caras vão estar lá, ou seja, as tabelas vão estar com linhas bloqueadas, só no momento que tu efetivar o commit. Por isso que é commit em duas fases, primeiro tu prepara o commit e no segundo momento vai lá e comita aquela transação que tu preparou. Pode ser duas aplicações diferentes, três, quatro, fazendo algum protocolo de comunicação em grupo, enfim. Eu acredito que eles tenham, eu também não entendi muito bem, que nem o Matheus falou, eu não entendi o comentário, mas eu acredito que eles possam ter confundido com o synchronous commit lá, que aí é outra história. Tanto é que tu consegue até obter performance em algum hardware que tu confie bastante com o synchronous commit desligado, porque a perda pode ser mínima de transações se por um acaso houve alguma falha física. Porque ele não escreveu em disco imediatamente, o disco pro write-ahead log, ou seja, pro wall, o log da transação. Ele vai lá no disco e garante que o dado escreveu no meio persistente e te devolve pra aplicação, ó, comitei. Isso que o synchronous commit faz. Quando tu bota off, ele manda pro cache lá do SEO que tiver que fazer e retorna comitei, só que depois, ou o SEO, ou o checkpoint, depende do que for, aí ele vai baixar os buffers pro disco. E aí tu tem performance na escrita. Aí tu usa um storage, por exemplo, violento, com bateria, com cache, daqui a pouco vale a pena. E se algumas transações tu pode perder nesse momento. E aí tem o fsync, que é realmente sincronizar a página que tá na memória. Porque tudo que é escrita, que é feita, imagina a base a baixo nível lá te escrevendo um código em si. Tu faz um fopen, um fwrite, que é as operações básicas que tu faz a system call pra fazer isso. Porque o postgres vai lá, chama o SEO, ó, escreve um dado, lê um dado, e fecha um descritor de um arquivo. Aquilo ali, teoricamente, não. Aquilo vai direto pra memória, porque o sistema operacional gerencia assim, tudo pra memória. E tu que manda, força. Não, agora tu pega essa página e baixa ela em disco. Só que como a gente tá falando de páginas e não de transação, se tu deixar o fsync desligado e der alguma falha física nesse meio tempo sem fazer o fsync, tu pode ter parte das páginas não gravadas no disco e parte das páginas escritas. Ou seja, corrupção de dados. Eu acredito que foi nessa linha aí que eles quiseram comentar, eu acho. Beleza? É, porque ficou bem estranho realmente aquela colocação ali, então, mas eu acho que pode ter sido uma confusão de termos mesmo, né? Então, talvez não é tão assim, né? É, o Marconi comentou ali do que o Uber falou lá sobre a questão que o Postgres usa o SEO pra gerenciamento de buffer e tal, o caso do cache de disco lá, né? O Postgres não tem uma coisa que eu sei que lá no INODB tem, que é aquela esquema do O-direct, que é de tu fazer, forçar a escrita direto lá no meio persistente e tu gerenciar esse buffer. O Postgres realmente não faz isso. Ele manda o quê? Ele manda pro SEO fazer a gravação e vai ter o checkpoint, vai ter vários processos que em certo momento vão baixar as páginas pro disco em determinados momentos, seja num comitê de uma transação, seja num background writer, seja num checkpoint writer lá. Um check pointer, aliás. Mas o Postgres não gerencia isso. Ou seja, a filosofia de desenvolvimento do Postgres é não implementar, não reimplementar algo que um cara que nasceu pra fazer isso... Algo que não é da responsabilidade. Aquela velha história de separação de responsabilidades. Obviamente que isso não vai atender todos os cenários. Não, não vai. Não vai atender todos os cenários. A gente vê demandas sobre columnar store, memory storage, ou seja, storages plugáveis que o Postgres não tem. Realmente não tem. A gente só tem o RIP e B3 lá. E agora tem outras formas de acesso e criação de métodos diferentes de acesso, de índices diferentes. Mas onde fica o dado mesmo, o data file da tabela, ainda é RIP. E aquilo até eles comentaram, ah, uma estrutura que não muda há não sei quantos anos e tal. Realmente não muda. Existem demandas de implementação de novas formas de storage. Daqui a pouco tem algo que o MySQL faz muito bem, que são os storages plugáveis. Um programador pode ir lá, criar um plugin e atachar no MySQL e tem uma storage diferente. Columnar store, seja qual for. No Postgres a gente não tem isso. Fabrício, só nesse negócio do Columnar aí, acho que teve um lá na lista do PGRackers, eu acompanhei já faz um tempo já, acho que foi até o Álvaro Herrera que já postou uma proposta lá de Columnar Store. e aí eu cheguei a dar uma olhada no código lá, cara, parece uma coisa muito consistente, né? E a gente está falando de um dos caras mais importantes, assim, do desenvolvimento do Postgres e eu acho que em breve aí, talvez para algum tempo aí à frente, a gente vai ter uma estrutura de Columnar bem legal aí para a gente trabalhar. Eu acredito que sim, inclusive, até onde eu vi, surgiu lá o Columnar Store para ter uma API para escrever formas diferentes de Columnar Store. Só que eles querem abstrair mais isso. É realmente ter plugins, que nem tem no MySQL, para ter o teu storage engine. Isso, eu estava acompanhando uma discussão dessa também, que eles até fizeram analogia, assim, com o 40 Data Wrappers, né? Que era a mesma ideia, né? De você poder criar o seu FDW de MySQL, de Oracle, o que seja, você teria que criar a sua engine para você armazenar, você quer criar um Columnar, você cria, você quer criar um dado que vai ficar somente em memória, se você tem coragem de fazer isso, você faz, entendeu? Então, eu achei bem legal, eu acho que essas features aí, quando chegarem, vai dar um avanço muito grande para o Postgres. Exatamente. É, só apontando para aquela questão do O-Direct também, né? Tem a questão aqui que o Postgres também, ele suporta aí mais de 15 sistemas operacionais, então tem uma questão de portabilidade, e o O-Direct ali tem umas questões também de alinhamento de página e de buffer, que daí trazer toda essa responsabilidade para o lado dos desenvolvedores do Postgres para tratar isso é justamente sobrepor uma responsabilidade de outros, né? Então, talvez, lhe dá um pouco essa questão, assim, de que, ah, o Postgres não tem um sistema de arquivo próprio, não tem um hardware device, alguma coisa nesse sentido, é porque não quer trazer essa responsabilidade, né? O pessoal trabalha muito bem com fazer banco de dados, não sistema de arquivos, né? Então, agora, pode ter muitas pessoas boas que podem usar essa infraestrutura do Postgres, se ela for exposta como um API, para fazer, sim, algo, que daí essa pessoa com esse know-how, né, apenas entende essa API, e aí ela tem o know-how de fazer algo plugável e que possa, daí, estar numa zona de conforto dela e aí beneficiar, né, isso de a comunidade de alguma forma, né? Então, tem realmente essa separação de responsabilidade aí, mas também tem o motivador da questão dessa característica do Postgres de funcionar, né, em vários sistemas operacionais diferentes, várias arquiteturas diferentes e tal, então, é um pouco disso também, né? E daí leva um pouco a decidir para onde que vai algumas implementações. Eu acho que... Bom, fala aí, Fernando, você não falou nada. Eu acho um pouco, é a heresia que eu vou dizer, mas, é... o cenário hoje é de se preocupar tanto com o nível tão baixo de sistema operacional e acesso à hardware, talvez visse desnecessário se você pensar que você pode horizontalizar de N formas sua base de dados para poder fazer a escala que a aplicação precisa. Eu... É claro que se for um negócio, por exemplo, valores, ou tele... talvez a coisa é diferente, mas... no cenário geral, eu... 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 não sei exatamente, Às vezes, o cara, ele confia num comit nível de rede, que a gente costuma chamar aí. Que é o seguinte, o fato de ter dois ou três slaves ali conectados, ele já confia que se a informação está na memória RAM de pelo menos um desses slaves, não importa muito a questão da durabilidade no disco do master. Então, assim, tem alguns cenários, algumas arquiteturas que confiam nesse tipo de coisa. Então, é legal ter essas opções de você poder manter síncrono ou não com o disco de durabilidade, por conta desse caso de uso. Acho que é mais isso mesmo, para comentar. E agora? Alô? Alô, está me ouvindo? Pode falar, cara. Opa! Pessoal, boa noite aí. Eu cheguei meio tarde. Bom, agora sobre a questão do MVCC, que o artigo fala, que botou em xeque, assim, ao meu ver, deu de entender que os nós secundários têm a obrigação de fazer a validação dos dados replicados, né? Então, acho que agora vocês dão sequência, que acho que eu não tenho tanto conhecimento para falar algo mais baixo nível. Posso comentar aqui? Então, esse Postgres does not have to have kind of VCC support. Não ficou muito claro o que o cara quis dizer mesmo. Eu acho que ele explicou tanta coisa, mas isso ele não explicou muito bem. Mas, do meu ver, do entendimento disso, é o seguinte. Quando você trabalha com o MVCC no Postgres, e o Postgres trabalha com aquela questão de versionamento de tupla, quando você tem uma tupla que está visível para uma transação, você faz um update, fica uma versão antiga daquela tupla, correto? Se o Slave estiver lendo uma versão antiga dessa tupla, e aí vira o Vacuum, o bendito do Vacuum, e decide remover aquela tupla, o que vai acontecer? Como essa operação de remover a tupla é uma operação física, e no nosso caso é uma replicação física, ele vai transmitir essa informação para o Standby também. E aí o carinho Standby todo feliz e contente, está lá tentando fazer um select, mas aí vem um registro de replicação, falando, ó, a tupla que você está tentando ler, eu vou remover. E aí gera o que a gente chama de conflito. Então esse conflito, basicamente, é o seguinte, vou falar de novo, mas bem mais abrangente. O vácuo no primário está tentando remover uma tupla que uma consulta no seu secundário está tentando ler. Então ele gera um conflito. Tem várias formas de resolver esse conflito. Uma delas é simplesmente você falar, ah, para a replicação, enquanto a consulta terminar, ou para a replicação por um certo tempo, se a consulta não terminar em certo tempo, eu mato a consulta. E a outra, que é o que eu acho que a maioria da galera deveria usar hoje em dia, é o Hot Standby Feedback. Então o Hot Standby Feedback, ele é bom porque ele não vai matar a consulta, não vai gerar conflito, ele vai evitar o conflito. Por outro lado, ele vai falar o seguinte, cada Standby é conectado no primário, vai jogar para o primário a informação de, digamos, de uma informação geral das consultas que ele está executando. E aí o primário evita de remover do vácuo, remover uma tupla que um secundário esteja tentando acessar. Entendeu? Então, eu achei até interessante o que o Juliano falou, porque vieram, alguns dos meus amigos vieram me perguntar uma coisa. Tipo, ah, esse não tem, deve ser seu suporte na replica, significa que a replica é inconsistente, eu vou ler dados que não existem ou que já foram removidos. Não, cara, não é isso. A questão é que, para ele manter a consistência, ele tem um conflito nessa replicação. A maior desvantagem do Hot Standby Feedback é que ele pode gerar um inchaço maior no primário. Então, às vezes você tem uma consulta muito pesada executando no Standby e ela vai ficar por muito tempo, significa que o primário vai ter que manter as tuplas que essa consulta poderia estar enxergando lá. Isso, e eu acho importante comentar, não seria pior do que executar a consulta no próprio primário, porque se você tem uma transação que está aberta há muito tempo, isso já fere o vácuo, o autovácuo, como a gente já sabe. Eu não sei se ficou claro, eu tentei dar uma explicação mais sucinta, mas aí eu acho que a gente pode jogar a bola para a galera devagar um pouco mais. Até eu entendi, então está tranquilo, está só. E a grande questão do cara ter um slave ali funcionando é porque provavelmente o cara quer escalar horizontal para ter poder de consultar. E em muitos casos esse slave é usado para relatórios pesados, que o cara não quer deixar rodando, por exemplo, no master. Então, é meio que um ciclo delicioso. Ou você melhora o teu relatório, por exemplo, pensando em uma consulta como sendo um relatório, não pensando num ambiente web, mas pensando num ambiente financeiro, por exemplo, em que daí o teu slave pode servir como uma fonte para extração de dados, geração de alguma coisa da warehouse, por exemplo, extração de relatórios, em que as consultas acabam sendo mais pesadas, levando mais tempo, e aí esse conflito pode acabar sendo segurado por mais tempo. No cenário deles, acredito que não é algo assim. Eu acho que é muito, como é uma arquitetura de micro serviços, o quanto é esse slave utilizado a ponto de gerar esse excessivo número de conflitos, e é meio subjetivo falar que é um suporte pobre à replicação. Então, o que é isso, na verdade? Em que sentido é esse? Porque eu acho que depende muito realmente do cenário específico. Eu só queria fazer um parênteses, a gente tem... Nitidamente, a gente sem pensar na topologia do master e slave, a gente sempre vai comprometer o master quando a gente roda coisas no slave, né? Mas a gente poderia fazer, escalar o slave e fazer o slave ter o slave também, né? Eu imagino que se a gente rodasse consultas nos slaves de baixo, por isso que eu peguei a figurinha aqui, a gente poderia manter o slave principal como síncrono, aliás, não como síncrono, mas mantendo a cópia mais recente dos dados, e esse cara segurar a bagunça enquanto os slaves secundários possam rodar essas consultas mais pesadas. Que eu acredito que seja a topologia do próprio Uber, até que o pessoal comentou na palestra que deu problema e tudo mais. Então, eu não sei dizer com certeza absoluta se esse cenário substituiria esse problema, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente quando cria o standby é que a gente tem que definir o que é a nossa prioridade, né? A prioridade é eu ter uma réplica que roda coisas, ou a prioridade é eu ter uma réplica que garante que se o meu master cair, ele vai sumir. Acho que o ponto é esse. É, por isso que eu digo que... É planejamento da arquitetura, né? É, por isso que pra mim eu digo que não ficou muito claro qual é o problema da replicação propriamente dita, porque às vezes o teu cenário é esse, o teu cenário é uma slave que vai executar consultas pesadas, porque pra relatório você não quer ficar botando isso, por exemplo, num servidor. E uma consulta pode levar... Consulta pesada, né? Se falar nesse cenário, né? Pode levar uma hora, duas horas, três horas. Isso é um tipo de cenário que até o próprio modelo que você tinha mostrado ali antes, Sebastião, pode não ajudar, porque de repente o cara fez um, sei lá, o cara fez um lançamento contábil, por exemplo, e o cara quer tirar um relatório em seguida. Esse relatório vai cair numa slave e pode não aparecer nela, por exemplo. Agora, qual é o modelo deles que não foi ideal, digamos assim? Né? Porque não ficou claro isso. Pra mim, eu não sei, eu não consegui pegar isso. Se alguém conseguiu entender... Uma coisa que eu percebi, ele comenta isso num artigo algumas vezes, que eles tiveram problemas com transações abertas por muito tempo. E eu acho que todo mundo, não sei se... Pra mim, eu trabalho não só com Postgres, eu já falei que eu trabalho com Oracle também, e eu vejo o mesmo problema lá. Você deixar uma transação aberta por muito tempo, e a aplicação fazendo nada com aquela transação aberta é bem ruim. Então, isso é ruim no cenário do primário, e no caso do Postgres, é ruim no cenário do secundário também, por causa da replicação física. Essa questão de ter um conflito na replicação, é exatamente pelo motivo de ser uma replicação física e não uma replicação lógica. Então, se fosse uma replicação lógica, ele talvez não teria esse conflito. Mas, eu ia até perguntar pro Ayrton depois duas coisas, eu vou embutir as perguntas e aí eu deixo a bola pra ele, se possível. É uma coisa que eu vejo que eu ainda vejo um conflito na replicação lógica da mesma forma. Porque se você der um update numa tupla, e depois do update na mesma tupla, como é que ele vai gerenciar isso no Standby, sendo que ele precisa daquela versão? Ele vai manter isso na undo e vai fazer um update sobre o outro, e não vai ter nenhum conflito? E o segundo é com relação ao mesmo primário. Essa transação aberta por muito tempo, ela gera problemas? No caso do Postgres, a gente sabe que ela gera, porque ela mantém as tuplas mortas por mais tempo ali, então o Paco vai ter que limpar mais coisas, vai aumentar o inchaço e etc. Então, eu queria ver o lado do MySQL também pra entender. Eu não sei se querem comentar mais alguma coisa do Postgres sobre isso ou não. Alguém quer comentar alguma coisa do Postgres? Não, não. Então, beleza. Cara, então, assim, a replicação do MySQL assíncrona, ela, na verdade, ela não te dá a consistência de leitura. Então, se você fizer um select no Slave, você nunca vai saber se aquele select está atualizado ou não. A não ser que o Slave esteja com um atraso zero. Tem como saber isso, mas na prática isso não é feito. Porque a maioria das aplicações web, acabam não ligando muito pra isso, sabe? Um atraso de... A consistência de leitura, na maioria dos cenários, vamos dizer assim, vai? A consistência de leitura acaba não sendo tão importante assim. Como foi falado, é uma questão mais de arquitetura mesmo. Então, do ponto de vista de escalabilidade horizontal, de leituras, normalmente consistência de leitura não é algo tão crítico. Então, é você estar meio que abrindo mão da consistência de leitura em prol de performance, em prol de independência dos slaves. O master não precisa saber quantos slaves tem pendurado nele, se eles estão consistentes ou não, não atrapalha, vamos dizer assim. Agora, pro cenário de alta disponibilidade, então, vamos dividir aí, né? A gente falou da escalabilidade de leituras e normalmente esse cenário de consistência não é importante quando você está olhando a escalabilidade de leitura. Agora, pro cenário de alta disponibilidade, aí sim, você tem que ter essa garantia de que as informações vão estar em dois lugares e aí a gente acaba resolvendo com replicação semissíncrona. Assim, eu estou falando isso das arquiteturas web de larga escala que eu já tive contato, que eu já li a respeito e tal. Então, é um requisito mesmo que não é tão importante ter essa consistência, né? Então, acaba sendo uma vantagem você ter uma certa independência do slave com relação ao master. Então, a leitura vai acontecer ali e de qualquer forma o master não vai ser afetado, vamos dizer assim. Basicamente, é isso, assim, do que eu conheço, tá, do assunto. Pessoal, temos mais alguma coisa para falar de replicação que alguém lembrou de alguma coisa a respeito ou não? Eu acho que o último ponto para falar da replicação é sobre aquele problema de corrupção que eles tiveram lá, né? Isso. Do timeline, né? Seria interessante explicar o timeline ali, talvez, do post, né, Fabrício? O que tu acha? Eu estava com medo desse momento dos Matheus. Não, é que o problema que eles tiveram com corrupção de dados lá, realmente, aquilo aconteceu. teve um bug crítico na versão 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.3, isso. Na 9.4 não existia ainda. Porém, eu tenho quase certeza que eles estavam rodando uma versão bem desatualizada. Porque o problema que eu vou colocar eles usavam 9.2 e é de novembro de 2013. Então, os caras descobriram o bug em menos de 24 horas já tinha um patch e dois ou três dias depois já tinham feito o commit no master do post que eles lá com a correção. Ou seja, já estava disponível a correção que depois foi gerada a release. Eu tenho a thread da discussão na época. Eu lembro que isso aqui eu sofri num cliente e eu tive que baixar o patch e botar uma versão compilada para garantir que eu não ia ter problema. Isso lá no final de 2013 então aqui tem a thread inteira tem o link do wiki porque foi escrito no wiki do post todo um disclaimer todo um problema que houve foi bug foi introduzido por um commit enfim mas foi corrigido bem rápido na época bem rápido mesmo foi lançada uma versão emergencial para a galera fazer até downgrade porque quem estava lá na 9.2.5 e algumas outras releases tinha que fazer downgrade o quanto antes aí saiu o patch então em vez de ir para 9.2.5 ia já para 9.2.6 e isso aí todo esse processo demorou sei lá 15 dias menos de 15 dias em ter pacotes em liberar a versão e tal mas a correção mesmo no git lá eu tenho até o commit aqui foi feito muito rápido na época eu me liguei porque como eu acompanho o desenvolvimento então eu estou sempre ligado no que está rolando lá e quando saiu essa thread eu acompanhei e eu não sei se eles não tinham pessoal ou não tinham suporte adequado não sei quem é que assessorava eles lá mas infelizmente esse problema eles sofreram até o o Sebastian tem uma palestra que ele fez não fiz lá sobre checklist e tudo mais e uma das coisas que ele fala atualize veja se não tem problema no seu SO veja se não tem problema bug no seu post mantenha versões atualizadas não é fazer um upgrade de versão nova ou seja é corrigir falhas de segurança e bugs da sua versão corrente ou seja binariamente compatíveis não vai ter que fazer um dump um restore todo um processo de upgrade de versão que vai movimentar dados tem que ter downtime o downtime mínimo no caso do Postgres num CentOS da vida é um e um update e depois um restart no serviço e feito claro que algumas releases dependendo do que foi corrigido às vezes tem que fazer alguma operação pós um reindex dependendo do que aconteceu mas sempre consta no Release Notes então eu acho que infelizmente eles sofreram esse problema cara só para reforçar legal só para reforçar Fabrício esse daí é um problema em todos os bancos de dados a DBA que não aplica PET eu acho que a gente tem que fundar uma religião de DBA e isso tem que ser um dos pecados porque todo mundo peca a galera fica com medo não sei ou más experiências só que esse foi esse é um caso claro ali hoje a gente estava agora antes de começar aqui a gente começou a trocar uma ideia e a gente foi comparar quando que saiu essa correção nesse bug foi lá em 2013 e parece que eles sofreram esse problema agora no início de 2015 se não me engano né então quer dizer os caras já estavam rodando uma versão bugada com problema há bastante tempo o problema de versão atualização é em qualquer software tem gente que ainda roda OpenSSL com hard to build até hoje pois é acho que até o rodeador lá de casa deve ter isso aí né pessoal o pessoal do Uber comentou o próximo item da lista é que é muito difícil de fazer migração de releases inclusive que a replicação não funciona de uma versão para outra tem várias limitações e eu acho que essa é a chance deles de dizer cara o processo de atualização é meio burocrático para a gente o downtime é grande ele até cita as soluções como o PGLogio pode fazer aplicação entre versões e tal mas a impressão que eu tenho é que eles não correram atrás de nenhuma outra solução para tentar baixar esse downtime deles porque mesmo que eles não tivessem atualizado da 9.2 para 9.3 seja lá que versão que tinha quando deu bug eles simplesmente não ficaram nessa de cara nunca mais vou atualizar porque a base é muito grande deu muito trabalho eles mesmo comentaram na palestra do Matt lá que a primeira migração foi muito difícil deu trabalho ficou parado o banco e é como o Ayrton comentou vai ter que virar pecado senão nunca vai mudar sabe o que eles citam ali de replicação eles não falam por exemplo eu acho que eles tentaram ficar um pouco dentro da replicação nativa porque eles não citam por exemplo o Sloan eles não citam alguma outra ferramenta de aplicação ou replicação não desculpa de de upgrade ali então na verdade eu não sei como é que foi isso como é que eles tentaram fazer essas atualizações esses upgrades claro eles foram um pouco pelo PG upgrade mesmo na verdade pelo nativo mas não vejo as estratégias que eles usaram para fugir não sei se era acho que havia uma questão de tempo também acho que havia uma questão de tempo envolvida ali também tanto é que numa das apresentações que tem no YouTube eles comentam sobre a migração a migração acho que foi do dispatch ou do API não lembro agora meio que correndo atrás para poder vamos ver se dá tempo de a gente jogar isso para o mais que era porque vamos já sair do posto não sei até que ponto eles foram realmente nesse afundo nisso eu sei que pelo que eu entendi do artigo eles usaram sim só o PG upgrade e claro tem um downtime mas se esse foi o plano deles não sei se eles tinham outra coisa em mente ou chegaram a questionar outras soluções por exemplo como um sloney por exemplo para fazer isso eu acho que o que mais pegou ali é que se tu analisar assim vamos pegar friamente vamos pegar o MySQL e o Postgres sem ferramentas de terceiros o Postgres é ruim para fazer upgrade sem ferramentas de terceiros porque qual é as opções que a gente tem hoje a gente tem o PgDump e o PgUpgrade correto aí tu imagina naquela quantidade de servidores que eles tinham e fazendo hallout das novas versões aos poucos não vai não iam conseguir sem ferramentas de terceiros aí a ferramenta de terceiros que é muito usada até hoje parece que não vai parar o desenvolvimento é o sloney porque enquanto tiver releases antes da 9.4 eu acredito que o sloney ainda vai sobreviver porque muita gente vai usar o sloney para migrar a versão ou seja vai criar trigger lá na tabela para gerar os delta para ser aplicado do outro lado acho que a medida que o PgLogical evoluir e a replicação lógica no Postgres evoluir que a gente não tem ainda e que está sendo desenvolvida bastante tempo toda uma arquitetura para isso aí sim nós vamos poder ter que nem o Ayrton citou lá eu vou ter o master numa versão e o slave numa versão mais para frente e fazendo rollout aos poucos se a gente pensar com ferramentas do Postgres sem ferramentas de terceiros a gente é pobre e mesmo com ferramentas de terceiro dependendo da aplicação eu posso até ter algum problema de overhead incompatibilidade seja o que for adicionando triggers na minha aplicação não é um processo assim que a gente tem que tapar o sol com a peneira e dizer não é totalmente transparente e não vai dar problema tu vai botar o Slone lá e vai funcionar o Slone é uma ferramenta boa é uma ferramenta muito boa até me surpreendeu num caso que eu estou trabalhando que tem uma base lá que tem uns 4 terabytes replicando por Slone e replica muito bem replica muito bem impressionante então depois de fazer turning de alto vacuum no Slone ele fica mais lindo ainda mas tem overhead tem overhead servidor tem inchaço tem várias várias coisas que vão acontecer então esse é um ponto que ainda obviamente o Postgres tem que evoluir tem que evoluir sim com certeza ou seja para fazer upgrade com minimal downtime é e aí o Matheus falou ali que legal que a gente vai ter as duas opções é exatamente então a gente vai ter a possibilidade de ter a física e ter slaves com replicação física para contingência por exemplo para alta disponibilidade e lógica para servir um data warehouse para integrar com uma outra aplicação ou mesmo para fazer um upgrade de release então a gente vai ter já tem hoje falta é o que? falta a gente desenvolvendo plugin e estressando essa arquitetura nova se a gente for ver só tem a second quadrant lá desenvolvendo o PG logical teria que ter mais desenvolvedores pegando essa arquitetura toda de plugins do all the coding e escrevendo plugins para ter que codificar ah isso Sebastião a EnterpriseDB também é um produto mas existe vai lá tu compra o produto e vai replicar na tua versão community né mas tem que evoluir mais essa arquitetura a gente já tem uma base pronta que já vem sendo desenvolvida há bastante tempo que saiu na 9.4 tem isso vem sendo desenvolvido há pelo menos uns 3 anos se não me engano é por aí 3 anos 3 ou mais até né para chegar no nível que chegou na 9.4 de ter o all the coding e ter o 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 que está todo no corno não entende Sebastião o 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 terem que ir em alguma coisa de terceiros, mas tipo eu já fiz a upgrade com Zulone eu acho que você já deve ter feito também funciona muito bem, praticamente near zero downtime mesmo uma coisa que eu falei que eu acho super, putz, eu acho muito legal, então eu quero comentar essa questão da replicação lógica o PGLogical ou o BDR que apareceu aí é uma evolução muito grande o overhead que ele tem comparado com a replicação baseada em trigger é muito menor e tem umas coisas interessantes por exemplo o old decoding não é só a replicação tem outros cenários outros plugins, o Euler mesmo criou um plugin pra você extrair JSON a partir do old decoding, eu testei, funciona bem legal fica bem não usando ainda, mas eu cheguei a testar bem legal, tem o Bottle and Water que joga com Kafka, então se você é arquitetura do Scameless eles usam um mecanismo pra pra fazer evento, pra fazer fila e etc e sendo que no posto eles tem um negócio muito mais interessante pra isso que são esses casos de Logical and Recoding é claro que talvez esteja bem no começo isso eu entendo totalmente, mas isso mostra que pras próximas versões aí vem coisa muito bacana nesse sentido, nesse cenário aí esse Bottle and Water, quando eu li dele eu não cheguei a testar ainda, mas ele é muito interessante pra quem trabalha com fila principalmente se você já usa Kafka, você quer fazer um insert no banco e consumir ele de uma fila na aplicação ele é muito bacana e mesmo com a inscrição de fila eu vou só deixar pra galera que quiser pesquisar depois, na versão mais nova do Posts tem o Skipped Locked e tem o Listen Notify que já tem o Mocar aí que eu já implementei isso e funciona muito bem fazer fila no Posts usando esses dois carinhos aí em conjunto então fica a dica eu acho que é um também seria um hangout inteiro só pra explicar sobre isso mas tem coisas bem bacanas aí também deixa eu fazer um a gente já já discutiu todos os itens que tinha naquela pauta de limitações no Posts e a arquitetura nova que eles criaram roda em cima de MySQL eu não tenho talvez se o Ayrton tiver detalhes sobre quantos servidores talvez ele pode ilustrar melhor mas alguma coisa da infra nova que foi feita pensando nessa ideia de esquema tinha alguma limitação específica que tinha que ser o MySQL ou Posts ou qualquer outro banco assim ou aquele eu sei que pro cenário deles eles pegaram a expertise deles pra fazer isso mas tem alguma coisa que a gente fica devendo hoje pra poder implementar um cenário parecido deixa eu só falar uma coisa bem rápida pegando o gancho também é uma pergunta só vou incrementar a pergunta do Sebasti porque lá no Posts do Uber a impressão que eu tive foi que os caras falaram assim ah o Posts não atende a gente porque quando a gente faz um update no atuplo eu tenho que atualizar 20 índices se aí eu vou fazer o tal e aí os caras vêm com uma parada que é somente inserção ficou um negócio assim que eu uai não entendi o que eles quiseram dizer nisso porque assim se eles vão partir pra uma parada que é insert only fica implícito que todos os problemas que eles reportaram deixam meio que deixam de existir assim e aí é só mais a questão de eu acho assim a questão da maldade foi mais a impressão de queimar a ferramenta do Posts do que realmente é apontar algumas vantagens desvantagens não sei foi a impressão que eu tive eu tinha comentado isso meio por cima no começo tipo exatamente com Arconi eu tive a mesma impressão que você como os caras trocaram completamente arquitetura eu entendo se eles entendem um anjo ou mais de mais que é de ir pra ele eu no caso do Posts que se eu fosse fazer o esquema eles eu com certeza ia usar muita coisa por exemplo talvez um FDW se eu quisesse conectar uma base com a outra pra poder trazer esses charges corretos a questão da fila eu poderia usar tanto o logic quanto o decode enquanto nesse Netify então cara eu vejo bastante coisa assim de que tipo essa arquitetura pra mim ela funcionaria muito bem no Posts só que por outro lado eu não tenho um conhecimento tão grande mais que ele também não vejo nada que diga que ela não funciona bem mais que ele então eu acho que a escolha deles a minha impressão é que ela foi mais porque por conhecimento ou pela expertise da galera do que necessariamente que uma ferramenta era melhor ou outra do que nessa nova arquitetura então mas assim é de certa forma machismo porque eu não conheço arquitetura a fundo eu conheço o que a gente consegue ver nos artigos então eu sou até um pouco suspeito pra falar o Sebastião tá vendo o negócio do CITUS lá vamos ver o Sebastião fala aí mas o charlinho do CITUS é bacana deixa eu até fazer umas considerações acho que finais a gente tá chegando no finalzinho já tá meio tarde mas é eu assim aquilo que eu comentei no início eu eu comecei a ler o artigo eu tomei um susto assim pela linha que vinha o blog do Uber assim eu já acompanhava algumas coisas e tal e assim aparentemente a motivação da migração tinha sido realmente uma questão de conhecer a ferramenta do time operacional ter mais familiaridade com o MySQL não tinha tido nenhum nenhum apontamento assim muito que ah não dá pra fazer e tal eu acho que ele começa de uma forma ruim o artigo quem lê o artigo e para ali nos primeiros dois, três parágrafos acho que vai ter realmente uma pressão muito ruim e isso é prejudicial no entanto se você lê até o final acho que é legal porque ele tenta comparar soluções de design de banco de dados e são soluções pensadas pelos engenheiros do banco ele não faz uma comparação muito lado a lado mas ele pra mim foi interessante porque como eu não conhecia muito de postos eu acabei me forçando a conhecer mais esse hangout acontecendo por causa disso eu acho muito legal então assim talvez se fosse escrito de uma forma um pouquinho melhor principalmente na parte do início não fosse tão ruim mas acabou ficando realmente algo meio ruim assim lições aprendidas acho que a gente não precisa ter que realmente fazer esse trabalho de deixar as pessoas mais calmas não tem imagina migrar um sistema porque tem um blog do Uber falando um negócio de um sistema novo que estão rearquiteturando e um caso de uso tão específico então acho que não faz sentido e estamos aí acho que a comunidade principalmente o DBA Brasil que é mais heterogêneo é legal é legal por causa disso para promover esses debates e cada um aqui acaba se especializando um pouco mais em soluções e a gente acaba tendo essas oportunidades de comparar aqui através da comunidade e se vocês precisarem de alguma coisa também o que eu tinha falado com o Teles no evento do Sábado lá do Guob é que seria legal a gente fazer um hangout mais ou menos assim colocar uma linha do tempo do Postgres como ele evoluiu que necessidades ele vem atendendo que mercados que ele vem se consolidando e uma linha do tempo do MySQL também para mostrar do ponto de vista de engenharia quais as features novas como ele tem evoluído a velocidade do projeto eu acho que esse tipo de comparação saudável todo mundo só tem a ganhar só um comentário eu coloquei até um link que eu achei bem bacana esse link eu concordo contigo eu acho bem legal o próprio burburinho que isso gerou acabou sendo muito positivo em vários pontos a própria comunidade de hackers do Postgres eles começaram a se movimentar de uma forma mais ativa eles começaram a olhar esse ativo de uma forma mais crítica e não só pensando pô, o cara está falando assim não, eles olharam mesmo tentaram entender mais o que é alguns pontos que os caras estão vendo lá tanto que disso já errou discussão de usar histórias diferentes várias coisas então eu acho que no final das contas apesar de algumas pessoas vão ser feridas por esse artigo sem necessidade mas em geral eu acho que o artigo acaba sendo vantajoso para uma galera pessoal eu gostaria de ressaltar aqui que nós da comunidade Postgres precisamos fazer um trabalho junto à comunidade de software livre em geral e também queria chamar a atenção aqui que eu achei genial o fato do Ayrton ter participado aqui trouxe muito conhecimento para a gente do MySQL achei que isso foi muito enriquecedor certo e que no caso do Uber realmente conforme vocês conforme foi mencionado aqui a forma como foi colocada não foi bacana né depreciou a ferramenta e nos colocou numa posição muito complicada perante aos leigos né então Sebasti você fez aí um uma compilação né dos pontos a gente podia divulgar em forma de documento para a comunidade né lá no no blog BR Linux eu estou praticamente sozinho lá recebendo ataques de tudo quanto é troll que de repente surgiu um monte de antipostigres e praticamente só estou eu lá para defender complicado então basicamente é isso a gente precisa conscientizar o pessoal que não é bem por aí como o Uber colocou e que a gente também tem muito o que aprender com outros bancos de dados aí questão de humildade e angariar novos conhecimentos e a partir desses conhecimentos adquiridos de outros bancos nos tira da da posição de conforto faz a gente partir para cima e com isso evoluir pessoal já que a gente está aqui umas duas horas pendurada vamos tentar fazer alguma consideração final para a gente fechar o assunto então vamos começar daqui pelas minhas caixinhas aqui da esquerda para a direita Ayrton você tem mais alguma coisa para comentar? Obrigado eu vi de última hora as mensagens eu não tenho o talento de vocês de conseguir acompanhar o grupo lá então eu acabei vendo estava embarcando e felizmente de eu participar gostei demais mesmo vamos combinar mais vezes acho que a ideia do Teres de fazer essa comparação do tempo acho que é legal para caramba se a gente puder fazer uma outra sessão também estou à disposição e vamos para frente o Angelo ele está pendurado ali não sei se ele quer comentar alguma coisa se ele quiser se ataca quer comentar alguma coisinha mais? não era da esquerda para a direita? é o Angelo é o da esquerda antes de você mas ele está mudo então você beleza eu acho que assim eu vou com o pessoal ali porque na verdade acho que foi muito enriquecedor também a participação do Ayrton também foi muito bacana porque a gente conseguiu realmente mostrar também os dois lados da coisa acho que foi bastante interessante a gente deveria repetir a dose e eu acho que fica uma dica para as grandes empresas principalmente as startups que começam ali pequenininhas e depois elas ganham um porte muito grande que existe um poder aí na mão assim como existe um poder na mão de professores e educadores por conta do alcance que essas pessoas tem e eu acho que pessoas que tem um grande alcance elas precisam ter elas também tem grandes responsabilidades porque elas tem que saber passar a informação de um jeito tipo eu não diria que foi leviano da parte do Uber eu acho que eles tentaram explicar os dois lados mas acho que fica a dica porque por um lado foi bom gerou toda essa discussão a gente está aqui debatendo debateu acho que gerou um bom conteúdo para a comunidade mas ao mesmo tempo a gente poderia estar falando sobre outras coisas não tendo que fazer esse rebate mas acho que é isso acho que ciência é isso é um pouco de você levanta fatos analisa sobre eles e você corre o risco de outras pessoas fazerem a sua análise perante as informações que você expôs acho que a gente está fazendo isso aqui um pouco de ciência um pouco de filosofia e ao mesmo tempo um conteúdo muito bom para a comunidade então eu agradeço esse convite essa oportunidade de estar aqui com todos vocês muito obrigado e espero poder participar de outros também Faike manda ver eu acho que não que leveandade do Uber de modo algum mas até quando a gente estava conversando eu fui olhar novamente como é que o Twitter fez o processo de migração do Rails para a escala o que eles fizeram estressaram o máximo Rails e Ruby para ver o que eles podiam fazer e até viram que não tinha mais jeito e por problemas que eles até tente deles em cima da VM do Ruby e aí eles viram que para eles porque eles queriam não tinha mais solução e eles decidiram migrar para a escala eu lembro até que quando saiu na época não foi tão estressante como o Uber mas o recado que eu acho que fala do mundo é que se você quer mudar de tecnologia vê se não esgota todas as possibilidades que estão ao seu alcance tem coisas que não é possível mas as que tiveram a seu alcance teste estresse suficiente se não peça para a comunidade do projeto que você está fazendo seja Postgres mais que ali Java etc Juliano quer comentar mais alguma coisa acho que o que eu tinha para falar já falei senão vai ser redundante minha mensagem final é que a gente precisa entre aspas consertar esperante a comunidade de software livre em geral vamos trabalhar juntos para montar combinar esse nosso vídeo aqui num documentão e vamos tentar espalhar para bastante gente para conhecer o que a gente discutiu aqui tá legal Marconi você quer comentar alguma coisa foi cortou áudio já passou para mim né Marconi manda ver então cara é assim o geralzão que eu faço eu acho que foi muito positivo a esse papo que a gente teve né eu pelo menos divulguei para a galera lá do meu trabalho onde eu tinha alguns contatos eu andei divulgando isso ficando registrado eu acho que para quem busca solução realmente é isso que vai ser muito útil para a pessoa vai ajudar em algumas decisões que a pessoa eventualmente possa ter agora sim a gente não tem infelizmente a gente não tem o mesmo peso que o Uber tem né os caras são estrelas eles estão o que eles falam para muita gente vira lei mas como eu falei para quem está buscando a solução do problema e a maioria dos casos é que realmente a gente está buscando alcançar aqui eu acho que a gente conseguiu plantar a semente de que o posto é uma solução viável não por causa de um artigo ou outro que deixa de ser agora eu encaro também de uma maneira muito positiva isso eu acho que a gente está ganhando até mais do que o que a gente está perdendo com toda essa discussão levantando porque quem é curioso vai atrás a pessoa vai procurar saber mais sobre o posto por exemplo eu também comecei a investigar mais a fundo sobre o MySQL eu já tinha trabalhado replicação mas confesso que era how to básico e fazia funcionava beleza porque não era bem o meu foco mas isso aí tudo vai alimentando e essa ideia que a gente comentou da gente fazer esse brainstorm bem eclético com vários bancos de dados a comunidade toda vai ganhar acho que vai ser muito positivo e é isso aí a gente ir divulgando essas coisas e divulgar também em outras comunidades o pessoal lá do blog do grupo de C e C++ lá foi postado essas coisas do Uber foram postadas lá em vários outros então é bom a gente fazer isso e ir também replicando essas informações nessas fontes que eu acho que vai ser bom para a gente e para quem está procurando aí uma solução viável para algum problema que a pessoa virtualmente tenha e é isso aí valeu também obrigado aí pela participação de vocês muito massa a conversa isso aí bacana e nas próximas tamo junto show de bola Matheus manda ver velho até o penúltimo olha galera o que eu tinha que falar eu já comentei eu fiquei feliz da gente poder ter esse papo aí o simples fato de ter juntado essa galera para conversar queria agradecer principalmente ao Ayrton que veio explicou bastante coisa de MySQL abriu bastante a cabeça da galera e ajudou bastante muito obrigado e a galera de sempre aí precisando de alguma coisa vamos juntar mais vamos conversar mais e compreender que a gente está sempre por aí muito obrigado galera eu sou o último da fila vou falar rapidão eu acho que cara aprendi muita coisa hoje apesar de ser eu tenho estudado muito para a gente poder sentar aqui e conversar eu acho que valeu muito a pena juntou muita gente com opiniões parecidas alguns diferentes o Ayrton veio aqui e mostrou que o MySQL é um cara muito mais do que o cara do Uninstall lá MySQL Server e eu acho que foi muito legal eu comecei até a entender um pouco mais o MySQL comecei a entender porque o Uber acabou pensando na ideia de acabou trocar ou não e só fazer um jabá aqui ninguém comentou dele hoje e eu queria falar só apontar o linkzinho aqui depois vocês olhem para o que vocês quiserem que é o Citus Data cara tipo como que o Uber migrou e fez a mão toda e não lembrou de uma solução como o Citus Data que é cara é o que eles estão querendo fazer sabe a ideia de chard de querer distribuir banco de dados e tal e o mais legal de tudo que ele é open source cara e o mais legal sobre isso ele não é um fork é uma extensão que roda em cima do Postgres quem sabe um dia eu não consigo fazer um PGcast para falar dele mas no momento eu estou nos básicos quem sabe uma hora eu acabo falando dele então para quem nos assistiu muito obrigado para quem vai nos assistir depois puxem a orelha se a gente falou alguma bobagem e vamos tentar meter pilha e fazer um doc de tudo que a gente falou tá bom pessoal obrigado por tudo hein